Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso tempo a própria morte Ó Padre amado, a doa traga, salve o sol Brasil, um intenso raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu morro do céu, risonio e minto A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És dela, és forte, impábido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Carra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó Pátria amada Os filhos deste sol das mãos E o teu Pátria amada Gritado eternamente em berço esplêndido Aos quando o mar e a luz do céu procuro Urguras, ó Brasil, floranta américa Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais arriba Teus teus sonhos lindos cantos tem mais flores Nossos bosses tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó Pátria amada, ó Pátria amada, idolatrada E o teu Pátria amada, ó Pátria amada, ó Pátria amada O chuque amada, ó Pátria amada Obrigado aos colegas E o nosso aplauso ao colega Zezé ao Ribeiro Obrigada. Bom, pela ordem proposta dos trabalhos, iniciamos pela leitura da pauta para essa reunião. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma saudação especial aos colegas presidentes estaduais que, pela primeira vez, comparecem a essa reunião, os colegas eleitos no pleito direto e no segundo turno, na eleição indireta nos CAU estaduais. Agradeço muito pela presença de todos, cumprimentos, e todos nós aqui em Brasília, do CAU Brasil, tanto o próprio conselho quanto a administração do conselho, e os funcionários estão 100% à disposição de todos, assim como estivemos no triênio anterior, dos colegas que permanecem como presidentes, que vão enfrentar um segundo mandato, e que já sabem que podem contar com o CAU Brasil e continuar contando. Então, cumprimentos a todos. A ordem dos trabalhos distribuída antecipadamente é a seguinte, após a verificação de quórum e execução do hino, a leitura da pauta, tendo como próximo item a apreciação da ata da 11ª reunião plenária ampliada do CAU, discussão e aprovação. Item 5, comunicação livre dos presidentes, conselheiros e convidados, tendo como itens especiais o item 5.1, o informe do Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2020 Rio, que vem encaminhado pelo Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo, e que será apresentado pelo colega Sérgio Magalhães, aqui presente, presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Sérgio. Item 5.2, o informe do Colegiado de Governança, do Centro de Serviços Compartilhados, que vem encaminhado pelo próprio Colegiado de Governança, e a ouvidoria, dividido em dois blocos, um relativo ao atendimento e outro relativo ao apoio à fiscalização. São informes breves que vão ser apresentados e para tirar eventuais dúvidas dos colegas, conselheiros e presidentes. Na ordem do dia, nós temos o item 6.1, projeto de deliberação plenária para homologação da prestação de contas do CAL Rio de Janeiro, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Item 6.2, projeto de deliberação plenária para definição dos membros do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU Estaduais, nos termos da Resolução CAU Brasil, número 97, de 2014, artigo 9. É a renovação desse colegiado gestor do Fundo de Apoio, com a indicação dos representantes dos presidentes estaduais do Conselho Federal e a homologação pelo plenário. Item 6.3, projeto de deliberação plenária para definição dos membros do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, da Resolução CAU Brasil, número 60, de 2013, artigo 2º, que vem também encaminhado pelo próprio Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados e a presidência do CAU Brasil. Da mesma maneira, a indicação dos representantes dos presidentes, a indicação dos conselheiros, que irão compor, em 2015, esse colegiado de governança, responsável pela orientação do Centro de Serviços Compartilhados. Item 6.4, projeto de deliberação plenária que cria a comissão temporária para estudo da legislação de contratos e licitações de arquitetura e urbanismo, em apoio à participação do CAU Brasil na revisão da Lei nº 8666, de 1993, pelo Congresso Nacional. No item específico, eu faço uma explicação preliminar para os colegas presidentes e conselheiros. Item 6.5, projeto de deliberação plenária que aprova a indicação dos membros da comissão temporária para estudo da legislação de contratos e licitações, essa que foi citada anteriormente. Sendo ela aprovada, sendo aprovada a criação dessa comissão temporária, desse grupo de trabalho, então, indicaremos também os colegas representantes do CAU Brasil, do CAU e dos presidentes estaduais. Item 6.6, foi retirado de pauta, pedido da comissão de ética e disciplina, mas já está disponível para leitura no material de trabalho já distribuído pela nossa assessoria. Item 6.7, a leitura do anteprojeto de deliberação plenária que orienta a contratação de serviços de arquitetura e urbanismo. Bem, esse item que estava previsto apenas como leitura, em função da quantidade de assuntos na pauta, como houve a retirada do item 6.6, caso os colegas se sintam informados sobre o assunto e possamos aprovar essa deliberação ainda hoje, será muito positivo, porque ela vem ao encontro de decisões que nós tomamos, indicações que nós recomendamos no seminário CONFIA-CAL, realizado no ano passado, e é um passo a mais também no trabalho de convergência de interesses entre o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Quando chegarmos nesse item da pauta, eu detalhe um pouco melhor e o plenário decide se tem condições, se terá condições de aprová-lo ou se prefere refletir durante os próximos 30 dias para que tratemos do assunto na próxima plenária ordinária. Depois, item 6.7, aliás, perdão, desculpem, item 7, as considerações finais e o encerramento. Alguma dúvida, alguma questão? Colega Lana? Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Presidente, na ata que nós aprovamos ontem... Como? Na ata que nós aprovamos ontem e na plenária anterior, foi sugerido, inclusive, por mim, que nessa plenária fosse apresentada a pauta do convênio do que nós assinamos para o Congresso da UIA, está certo? Para que os conselheiros, porque foi uma discussão aferrada, para que os conselheiros se tranquilizassem. Então, aqui está previsto, inclusive, na pauta, um ponto, que é o 5.1, que é o informe do Congresso Mundial. Então, seria bom já mostrar um pouco esse convênio, porque ele já foi assinado, claro, mostrar um pouco esse convênio e, de preferência, encaminhá-lo posteriormente para todos os conselheiros, inclusive para os CAUS-UEFs, para que eles possam, inclusive, trabalhar, porque o mais importante do Congresso não é o Congresso em si, mas toda essa caminhada dos seis anos para a preparação que fortalece as entidades. Obrigado, colega Lana, pela lembrança. No item de pauta, nós poderemos comentar o assunto e o convênio, colega Lana, o convênio já está na pasta de trabalho dos colegas, conselheiros, que poderão fazer a leitura e se informar. Tudo foi feito conforme a orientação do plenário e, no próprio item da pauta, poderemos complementar algum item que ainda esteja necessário, está bem? Mas o convênio já está no material de trabalho. Colega Gilberto Beleza, bem-vindo, Beleza. Eu vou hoje... Presidente, queria dar uma sugestão. Como essa é a primeira reunião ampliada com novos integrantes, se a gente pudesse, em cinco minutos, fazer uma apresentação de todos, porque eu acho que seria interessante, sem se estender, mas só uma apresentação, conselheiro de que estado, presidente de que estado, seria importante para todo mundo se conhecer um pouco melhor. Obrigado, Beleza. A mesa acolhe a sugestão. Então, podemos, antes de entrar no item 4, podemos fazer uma apresentação dos colegas presentes à reunião. Podemos... Talvez seja bom que cada um se levante ao prestar informação e para que todos tenhamos a oportunidade de vê-lo. Podemos começar aqui pela... Na sequência, começando aqui pela esquerda, aqui pelo colega Odilo Almeida. Alô? Meu nome é Odilo... Meu nome é Odilo Almeida Filho. Presidente do Caos do Ceará. Bom dia a todos. Me apresentar? Meu nome é Napoleão Ferreira. Eu sou conselheiro federal do Ceará. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é José Roberto Geraldine Júnior, mais conhecido como Geraldine, e sou conselheiro federal representante das instituições de ensino e atualmente resido no interior de São Paulo. Bom dia a todos. Os recém-chegados sejam muito bem-vindos. Eu sou José Eduardo Tibiriçá, colega de vocês de São Paulo, que sou atualmente ouvidor geral do CAO. Obrigado. Acho que a implicância é contigo, Gislaine. É comigo, desde ontem. Todos os microfones se rebelaram contra mim. Bom dia a todos. Gislaine Saibro, conselheira pelo Rio Grande do Sul. Muito bom dia. Eu sou Roberto Pi, presidente do CAO do Rio Grande do Sul. Luiz Fernando Janor, conselheiro federal pelo Rio de Janeiro. Bom dia. Sou Sérgio Magalhães, presidente do IAB. Obrigado, Sérgio. Na segunda, podemos começar da direita para a esquerda agora. Bom dia a todos. Eu, Mene de Mascarenhas, presidente do CAO Amapá. José Alberto Tostes, conselheiro federal pelo Estado do Amapá. A senhora. Bom dia. Sou conselheira estadual, vice-presidente do CAO Amapá. Nome? Daniela Guimarães, desculpa. Muito prazer, Daniela. Bem-vinda também à nossa reunião. Basta apertar uma vez, Gil. Está a luzinha acesa. Tânia Guimarães, presidente do CAO Alagoas. Um aprendiz. Muito prazer. Bem-vinda. Edifar Rocha, presidente do CAO Acre. Bom dia a todos. Anderson Amaro, suplente do Conselho Federal do CAO Acre. Bom dia a todos. Hermes Fonseca, presidente reeleito, Cal Maranhão. Bom dia, Maria Laís da Cunha Pereira, conselheira pelo Maranhão. Bom dia, Adolfo Maia, presidente do CAO Pará. Bom dia, Ayrton Veloso, conselheiro federal pelo CAO Pará. Fernão Diniz Moreira, conselheiro reeleito pelo Pernambuco. Bom dia a todos. Roberto Montezuma, presidente reeleito, CAO Pernambuco. Bom dia, colegas. Claudemir Andrade, conselheiro federal pelo Amazonas. Bom dia a todos. Jaime Cook, reeleito, presidente do Amazonas. Bom dia a todos e dia a todas. Eu me chamo Cássia Bidala, sou conselheira federal pelo Estado de Mato Grosso. Bom dia, meu nome é Wilson Andrade, presidente do CAO Mato Grosso. Maria Elisa Batista, conselheira por Minas Gerais. Bom dia. Bom dia a todos. Vera Carneiro de Araújo, presidente do CAO Minas Gerais. Bom dia, colegas. Jefferson Dantas Navolar, presidente do CAO Paraná. Bom dia a todos. Oswaldo Abrão de Souza, presidente reeleito pelo Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Só quero adquirir. Eu sou Celso Costa, conselheiro federal pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Celso. Colega Pedro. Bom dia. Pedro Reis, reeleito, presidente do CAO Roraima. Bom dia. Bom dia a todos. Sou Luiz Afonso Marcel, conselheiro federal pelo CAO Roraima. Bom dia, mais uma vez. Eu sou Maria Eliana Gilber Ribeiro, conhecida por Lana, conselheira federal pelo CAO Baiais. Bom dia. Arnaldo Mascarinhas Braga, presidente do CAO Geó. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Manuel de Oliveira Filho, sou conselheiro federal pelo Paraná. Bom dia a todos. O Fábio Galiza, conselheiro federal suplente pela Paraíba. Bom dia. Cristiano Rulim, presidente do CAO Paraíba. Bom dia. Sinalandes Ribeiro, ex-presidente do CAO Piauí, e agora como conselheiro federal para poder contribuir um pouco mais com todos aqui. Bom dia. Eu sou a Rosiana Vasconcelos, conselheira federal pelo Estado de Rondônia. Fui conselheira estadual na outra gestão. Acho que tem um ali. Quem é? Bom dia. Presidente Emanuel Castelo Branco, do Piauí. Bem-vindo, Emanuel. Obrigado. Por favor. Bom dia a todos. Sou Raiza Tavares Thomas, presidente do CAO Rondônia. Bom dia. Ricardo Fonseca, representante de Santa Catarina, conselheiro federal. Bom dia a todos e todas. Giovanni Bonetti, presidente em exercício de Santa Catarina. Renato Nunes, conselheiro de São Paulo. Gilberto Beleza, presidente do CAO São Paulo. Marcelo Maciel, conselheiro pelo Estado de Sergipe. Federal. Bom dia. Ana Maria de Souza Martins Farias, presidente pelo Estado de Sergipe. Bom dia a todos. Luiz Indebrando Ferreira Paz, conselheiro pelo Tocantins. Bom dia. José Isa Portado, também presidente do Tocantins. Bom dia. Guivaldo da Alexandria Batista, presidente do CAO Bahia, em segundo mandato. Obrigado, Guivaldo. Agora aqui é a mesa, começando pelo colega Tito. Bom dia. Tito Carvalho, presidente do CAO Espírito Santo. Bom dia a todos. Anderson Fioretti, conselheiro pelo Estado do Espírito Santo. Bem, Haroldo Pinheiro, presidente do CAO Brasil. Bom dia também a todos. Alberto de Faria, presidente do CAO, Distrito Federal. Fernando Costa, conselheiro federal pelo Estado do Rio Grande do Norte. Coube a mim encerrar o ciclo. Em nome do presidente Haroldo, gostaria de saudar os presidentes e as presidentes aqui presentes, juntamente com seus conselheiros federais. Eu sou Patrícia Luz, presidente do CAO RN. Bem, muito obrigado a todos. Ontem eu havia apresentado dois funcionários novos do CAO Brasil, aos conselheiros federais, e eu não sei se a Luciana está aqui presente. Ali é a Luciana Rubino, que é a nossa nova assessora de legislativa institucional, Luciana, também para os presidentes conhecerem, e o Henrique, nosso novo gerente administrativo, também para os colegas presidentes que ainda não conhecem, ficarem conhecendo. Muito obrigado. E gostaria de apresentar aos conselheiros e presidentes, que não estavam conosco ontem, o colega Raquelson Lins, que é ex-presidente do CAO Rio Grande do Norte, ex-coordenador do grupo de presidentes do CAO, que agora é meu chefe, é chefe do gabinete do CAO Brasil. Então, colega Raquelson, muito obrigado. Ele ontem não estava conosco, que estava justamente representando o CAO Brasil na reunião dos presidentes, na reunião prévia que os presidentes fizeram na data de ontem, quando estávamos reunidos em conselho, também no mesmo tempo. Bem, feitas as apresentações, os funcionários, a maior parte dos colegas conhecem, eu vou evitar apresentá-los a todos para não ficar tão extensa essa etapa. Podemos passar, então, para o item 4, a verificação e aprovação da ata da 11ª reunião plenária ampliada do CAO. Podemos? Pode colocar na tela, por favor? Acho que tem um pequeno erro ali, que não é extraordinário. É uma reunião ampliada apenas. Bem, ela foi distribuída com antecipação também. Eu pergunto se todos tiveram oportunidade de ler, se estão informados do conteúdo da pauta, se há alguma observação, sugestão, recomendação para o aperfeiçoamento da pauta. A pauta não dá. Perdão, da ata. É uma sugestão pequena, acho que não impede nem aprovação, mas a gente tem o hábito aqui de colocar o nome completo, e na linha 306, ficou assim, a funcionária da Seminética, Sônia. Podia colocar o nome completo dela, até porque é uma praxe dos demais, mas também não impediria a aprovação da ata. 306. Sônia, como é mesmo o sobrenome dela? Filomena? Sônia Amaro. Sônia Amaro. Amaro. Obrigado, Alberto. Alguma outra sugestão ou recomendação para o aperfeiçoamento da ata? Podemos entender, então, que a ata reflete a reunião anterior. Todos estão de acordo, então, eu vou colocar em votação, os colegas têm em mãos o aparelho de votação, os que estiverem de acordo com a ata votam sim, os que estiverem de acordo não, e os que quiserem se abster, digitam três. Sim, um, não, dois, abstenção, três. Todos estão informados, podemos entrar em regime de votação. É em regime de votação. Podem, por favor, digitar seus votos. Faltando apenas Alagoas e Bahia. Ah, Bahia está ausente, Alagoas também. Então, encerrada a votação, pode colocar o resultado. São 16 votos sim, nenhum voto não, e nove abstenções, que eu presumo que sejam os colegas que não estavam naquela reunião. Ou alguma observação adicional? Bom, como nós só temos o aparelho de votação para os colegas conselheiros, eu pergunto aos colegas presidentes se tem alguma observação sobre a ata também, se algum dos colegas presidentes quer fazer alguma complementação, alguma declaração. Não? Ata. Colega Edifa? Eu não tive acesso à ata, não recebi a ata. Não recebeu a ata? Não. Eu peço, então, que ou coloquem na... Está sem computador. Se possível, para entregar uma cópia da ata para a colega presidente Edifa, e depois, se tiver alguma declaração, alguma anotação, pode nos passar, eu comunico ao plenário também. Colega Roberto Pio. Somente para saudar essa inovação aqui deste nosso voto eletrônico, que nós não tínhamos visto ainda aqui no CalBR. Parabéns. Muito obrigado. Mais uma realização dessa nova gestão do CalBrasil. Obrigado, Pio. Bem, eu vou... O colega presidente do CalDF está aqui conosco, confitrião dessa reunião, como eu disse no início, quando justifiquei o atraso do Alberto. Eu vou passar a palavra aqui para o Alberto também, para que ele possa saudar os nossos convidados. Por favor, Alberto. Obrigado, presidente Haroldo. Eu peço desculpas pelo atraso em função de alguns compromissos profissionais que eu não consegui adiar. Queria cumprimentar, saudar todos os colegas presidentes, os que chegam, os que permaneceram, também os colegas conselheiros, os colegas técnicos aqui. E eu acho sempre importante que a gente possa ressaltar o caráter que, a meu ver, essa reunião tem, inovadora no âmbito dos conselhos, de permitir uma atuação frente a frente de conselheiros, de presidentes, no sentido de discutir os problemas, de poder discutir a nossa intervenção na vida dos profissionais. Há três anos atrás, alguns colegas recordaram, antes a gente tinha, não vamos dizer um buraco negro, à frente, porque não era isso, e nem é essa a postura dos arquitetos. Eu sempre me lembro de uma frase de uma poeta chamada Gaia de Miranda, que ela disse que a vida me pede sonhos e faço de sonhos a minha vida. Alguns colegas sonharam há muito tempo em que a gente poderia ter uma representação profissional própria, forte, decisiva, atuante, e coube a nós, a nossa geração, implementar esse sonho e fazer com que ele se torne realidade. Obviamente, não é um sonho que cabe no coração e na mente de cada um de nós. Alguns são maiores, outros estão ajustados, e certamente a gente ainda tem muitos desafios, e eu acho que esse momento aqui da plenária ampliada é sempre um momento muito rico para a gente exercitar a troca de experiências, a vivência, a discussão e a solução de problemas. Gostaria muito que vocês se sentissem muito em casa aqui em Brasília, e eventualmente a gente poder também colaborar com a participação e o atendimento a alguma demanda de vocês. Bem-vindo a todos, um bom ano de 2015 para o nosso conselho. Obrigado, Alberto. Nós que tomamos posse agora, realmente tomamos posse de algo, já tomamos posse de um conselho organizado há três anos, nós tomamos posse de um problema enorme a resolver, e que, graças ao empenho de todos, os colegas conselheiros estaduais, presidentes estaduais, conselheiros federais, funcionários dos estados e do Brasil, conseguimos superar e hoje estamos aqui já com o conselho em pleno andamento e no cumprimento de suas funções legais e normativas. item 5, comunicação livre dos presidentes, conselheiros e convidados. Então, eu sugiro que nós, que a gente abra aqui 30 minutos para alguma comunicação que algum colega presidente, algum colega conselheiro queira fazer e, na sequência, entramos nos comunicados especiais, nos informes especiais. A palavra está com o plenário, alguma inscrição? colega Osvaldo, na sequência, colega Jefferson. Vou pedir a ajuda aqui do colega Alberto, do colega Anderson, para anotar, já que o plenário é muito aberto. Então, vamos lá. Colega Osvaldo, na sequência, colega Jefferson. Bom dia de novo, bom dia a todos. É um prazer enorme retornar. Na verdade, eu estou retornando na condição, agora, na condição de presidente reeleito, porque, na primeira reunião do ano, não tinha ainda havido a eleição no meu estado para a presidência. E, após a realização dessa eleição, em que eu fui reeleito, eu quero deixar registrado em ata e nessa reunião em especial, primeiro, a satisfação em rever vários colegas que se reelegeram. E, ao mesmo tempo, a satisfação de ver que muitos muitos dos ex-presidentes, ou alguns dos ex-presidentes, se colocaram no CalBrasil, em diversas posições, como é o caso do Raquel, como é o caso do Sander, do Tostes, e eu acho que trazem, eles terão a possibilidade de trazer a visão de tudo aquilo que nós construímos, a visão mais de perto, de tudo aquilo que nós construímos nesses três primeiros anos de inauguração e de construção e de implantação do Conselho. Todas, eles podem, tranquilamente, serem os portadores das angústias, pelas angústias que nós passamos, e, principalmente, de ver um plenário renovado. isso eu acho que é uma prática saudável, embora renovado numa proporção não chega a um terço, me parece, ou dois terços, mas eu acho que é salutar para todo o sistema, é muito salutar, revigora o nosso trabalho, e eu penso que, como uma mensagem aos colegas presidentes, uma mensagem pessoal, eu não represento apenas o meu Estado, os novos presidentes, que é uma condição, vamos dizer assim, de olhar para a nossa profissão, muito especial essa que nós recebemos. Esse olhar tem que ser, efetivamente, ser conduzido com muita cautela e com muita calma. É natural que todos tenham uma angústia, mas nós existimos apenas há três anos, nós somos ainda muito jovens para dar tantas respostas, embora a imensidão de respostas aos grandes, enormes desafios que a gente já conseguiu dar. Então, um recado aos colegas que chegam, de toda maneira, de toda ordem, os federais e os novos presidentes, aqueles que não estiveram no passado aqui com a gente, não é um pedido, mas é um conselho que a gente tenha muito mais paciência do que a ansiedade. Então, muito obrigado a todos, um prazer sempre estar aqui, presidente Aroudo, muito obrigado. Agradeço, Oswaldo. Eu queria pedir ao pessoal da assessoria uma correção, as comunicações são três minutos, são de três minutos, então, para que os colegas presidentes e conselheiros possam se guiar pelo tempo, eu peço que coloquem no relógio três, tá? Peço também uma informação sobre a senha para o Wi-Fi, para que possa informar também a todos os colegas, se for possível até colocar na tela a senha por alguns momentos para... Ah, está na mesa? Porque aqui nessa mesa não tem. Tem em todas as mesas? Não? Então, traz aqui que a gente faz a leitura. Só um minutinho, tá, Jefferson? O evento é cal barra BR e o login plenária. Senha... Ah, desculpe, o evento não interessa. O login é plenária e a senha é 27-02-15, a data de hoje, 27-02-15. Login plenária, senha 27-02-15. Muito obrigado. Obrigado. Colega, presidente Jefferson, por favor. Presidente Aroudo, quero inicialmente agradecer à mesa pela oportunidade que dá aos presidentes e quero aproveitar então fazer um breve relato de uma iniciativa que o Calparaná tem e eu quero dividir com os colegas. Desde 2013, o Calparaná está organizado em seis regionais, seis escritórios regionais foram uma decisão de plenária, a nossa composição de plenária reflete a realidade do Estado, nós temos metade dos arquitetos na região metropolitana, metade no interior, o que nos obriga a tratá-los de uma maneira paritária. Dando continuidade à instalação dos escritórios regionais, nós elegemos o fim do ano passado, presidente, em conferências estaduais, quase 90 arquitetos, delegados, com mandato, que vão nos ajudar a socializar esta iniciativa dos escritórios, mas também, principalmente, nos ajudar a debater em câmaras técnicas, são sete câmaras técnicas que estão instaladas desde o ano passado, que vão discutir, inicialmente, temas como, por exemplo, as regiões metropolitanas de Curitiba, os novos códigos de legislação, novos códigos de obra, de reforma, que estão sendo aplicados no Estado do Paraná, enfim, temos mais 90 colegas eleitos em sete câmaras técnicas que, a partir de amanhã, estarão nos ajudando a entender melhor o Estado, socializar as ações do Cal Paraná. É uma ação que visa reduzir a distância entre o Conselho e a sociedade, e eu quero, então, registrar que, a partir de amanhã, estaríamos dando posse a esses agentes eleitos em uma reunião no Paraná. Muito obrigado. Obrigado, colega Jefferson, pela ordem, o colega Giovanni, e, na sequência, o colega Beleza. Giovanni, por favor. Obrigado, por favor. Obrigado, 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 Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de estar presente nessa plenária, com alguns bons colegas construídos nesses três anos como conselheiro estadual, alguns de mais tempo, tipo Tibiriçá, Aroldo e outros mais, e dizer que é uma honra realmente participar dessa plenária, mas é apenas um relato de uma visita que o Ricardo Fonseca, conselheiro federal por Santa Catarina, eu e a Luciana Rubini, Rubino, fizemos na sexta-feira ao Congresso Nacional, especificamente ao Senado, visitando os três senadores do Estado de Santa Catarina, para apresentar as demandas que o CalBR tem nos projetos que tramitam naquela casa. Nós fomos muito bem recepcionados, fizemos ali um trabalho bastante importante de aproximação, a Luciana, eu acho que vai poder colher esses frutos agora e por diante nessa aproximação, mas acho que é importante porque abrimos um canal mais próximo de aproximação com esses senadores, da maneira que todas as vezes que o CalBR precisar, os três senadores de Santa Catarina estão dispostos aí para nos ajudar no que nós precisarmos, além dos sete projetos de maior interesse do Cal que nós apresentamos aos senadores, um deles, inclusive com as emendas da Lei 8666, já está sendo estudado por um dos senadores para talvez ele ser o que vai apresentar essas emendas no plenário. Bom, era isso, obrigado. Muito obrigado, Giovanni, e particularmente pela iniciativa, pela solicitação que fez da assessoria de legislativa institucional para acompanhá-lo nessa visita aos três senadores do Estado de Santa Catarina e reitero que a nossa assessoria, tanto a legislativa quanto as demais, mas particularmente a legislativa para o caso de, nessa oportunidade da vinda dos colegas à Brasília quiserem nos auxiliar indo visitar os senadores dos Estados para falar sobre as nossas ações conjuntas, é formidável essa articulação dos CAO estaduais com o CAO Brasil naturalmente nos fortalece a todos como CAO. Muito obrigado, Giovanni. Colega Gilberto Beleza, na sequência colega Lana. Empresário-presidente, empresários-colegas, queria trazer dois pontos para a nossa reunião. Primeiro, informar a todos que no mês de fevereiro nós tivemos a oportunidade de aplicar a primeira penalidade a um profissional penalidade extra originada de um processo do próprio CAO, que é aquela profissional do desabamento em São Paulo. No dia da penalidade, o presidente Haroldo estava em visita à nossa sede e teve a oportunidade de participar da aplicação dessa pena e eu acho que isso inicia um papel importante do nosso conselho nessa comemoração de três anos de sua existência. O segundo ponto que eu queria levantar é uma discussão que eu trago de São Paulo para cá. Eu tive a oportunidade de falar um pouco disso ontem na reunião dos presidentes, mas essas nossas reuniões que temos a possibilidade de encontrar todos os conselheiros federais e os presidentes são oportunidades únicas onde a gente pode trazer as experiências de cada Estado e a sua vivência perante a nossa legislação. E nós, em São Paulo, temos sofrido algumas situações bastante difíceis a partir do momento de algumas decisões do CalBR de resoluções e, quando chega em São Paulo, o número é desproporcional perante a nossa realidade. Estava comentando com os colegas que, no ano passado, nós tivemos algo em torno de 350 mil RRTs. Então, esses números expressivos, inclusive, destemporâneas que passavam na Comissão de Exercício Profissional, agora não passam mais, mas acumulava uma quantidade de análises extremamente complexas, inviabilizando o papel das comissões em outras atitudes atividades mais importantes. Então, eu queria solicitar um pensamento nessas decisões que pudesse contemplar não só números pequenos, mas também números grandes, porque, quando chega para nós, a realidade é totalmente diferente. Nós temos hoje um fiscal só para aplicar a multa decorrente da decisão de RRT extemporânea ser obrigatória a abertura de um processo de aplicação de multa. O cara ficou o dia inteiro fazendo isso, em vez de ele estar fazendo outro tipo de atividade, porque isso foi decidido aqui. Então, são pequenos aspectos que, quando chegam para nós, pelo volume que ocorre, acabam inviabilizando o trabalho de uma série de questões. comentei com o presidente a questão da regularização fundiária. Tem um colega que tem, um, não, vários, entrando com o liminar com a gente, porque 100 RRTs no contrato, ou seja, ele tem que recolher 100 RRTs, 78 mil reais, quer dizer, então, a realidade é diferente, eu queria um olhar um pouco amparado nessa situação. Obrigado. Obrigado, beleza. Eu já estava informado e tenho solicitado que sejam encaminhadas essas informações. Vejam, pedindo um instantinho para a colega Lana aproveitar o gancho que o colega Beleza nos ofereceu, para enfatizar o que já temos conversado na plenária ordinária e nas reuniões do Conselho Diretor. Nós estamos justamente passando por um processo de revisão de determinadas resoluções que foram feitas especialmente no primeiro ano, até metade do segundo ano, a partir exatamente dessa avaliação pós-uso, digamos assim, entre aspas, dos conselhos estaduais. Quer dizer, esse retorno do uso das nossas resoluções, da lógica, da adequação, é fundamental, porque agora, tendo tempo, coisa que nós não tínhamos no primeiro ano, tínhamos que colocar no ar com toda aquela urgência, resoluções que pudessem possibilitar o funcionamento do Conselho, muitas delas não foram vistas, vamos dizer, com mais vagar, com mais distância, como se diz, olhando fora da caixa. Então, é fundamental esse retorno dos Estados para que nós possamos, agora, quando houver revisão de cada situação dessa, que seja feita uma revisão, aí sim, inovadora, com a contribuição da arquitetura para um Conselho uniprofissional. Estamos tratando agora especificamente e unicamente da arquitetura e urbanismo. Então, certos vícios, certos costumes que nos acompanhavam devem ser repassados, passados ali, particularmente nessa área de registros de responsabilidade técnica, certidões de acervo técnico, e especialmente utilizando os instrumentos tecnológicos que nós montamos, o SICAL, o IGEL, essa coisa toda, para, no máximo possível, esses procedimentos, até onde for razoável o bom senso indicar, esses procedimentos sejam feitos automaticamente ou pelos funcionários serem fiscalizados pelos colegas conselheiros. Então, muito obrigado ao Beleza e reitero o pedido a todos os colegas presidentes e conselheiros estaduais que, tendo recomendações, sugestões, apreciações do uso dessas resoluções, por favor, nos encaminhem. Colega Lana e, na sequência, o colega Odilo. Sim. Mais uma vez, gostaria de falar a todos, eu fui eleita na plenária anterior, coordenadora da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais, e nós, na primeira reunião que tivemos, no começo desse mês, reestruturamos, dentro dessa nova gestão, a CEPUA, e tiramos duas questões fundamentais, e eu achei importante falar, já que é um fórum de presidentes, uma das linhas de atuação que a gente vai trabalhar é com os projetos de lei apresentados tanto no Senado como na Câmara, que trabalham as questões das políticas urbanas e ambientais. A gente já deparou com 25 projetos de lei que foram distribuídos entre os membros da comissão, então, cada membro da comissão levou cinco projetos de lei para analisar e dar a aparecer numa, vamos dizer assim, numa operação mais rápida para depois a gente acompanhar detalhadamente. Então, uma das atuações vai ser essa atuação realmente constante, eu, particularmente, levei cinco projetos de lei, dois que alteram o Estatuto da Cidade, um já sobre o Estatuto da Metrópole, e a doutora Luciana está nos acompanhando para que a gente possa, posteriormente, outra ação vai ser o seminário legislativo, essa aproximação realmente que a gente tem que ter entre o Conselho e o Senado e a Câmara. Uma outra ação fundamental que a gente tirou é atuar junto aos Caos UF para que os Caos UF instituam nas suas federações a comissão também especial de políticas urbanas e ambientais para atuar junto aos seus estados e aos seus municípios nessas legislações. A gente também, nesse sentido, está já com um pedido junto ao SICAL para que a gente possa, na página do Conselho, ter uma aba, uma abertura, para que a gente possa sempre estar ali atualizando os projetos de lei e os encaminhamentos para que todos os Caos possam acompanhar isso e possam, inclusive, dar sugestões, possam estar contribuindo, porque esses projetos de lei, eles acabam refletindo em todos os planos urbanos dentro das cidades. A gente sabe que alguns Caos vão ter dificuldades em instituir essas comissões, porque tem Caos que nós temos só três conselheiros, mas a gente pede, inclusive, o presidente vai encaminhar uma carta, a gente pede que, nesses conselhos que não consigam instituir a comissão, que tenha, pelo menos, um conselheiro que a gente possa estar fazendo contato, estar permanentemente atualizando tudo isso e, possivelmente, que esse conselheiro possa vir em algumas reuniões nossas também, exemplo, de outras comissões, como a SEDE. Então, que os conselheiros estaduais possam estar participando para que, não só para enriquecer o processo, mas também para que leve isso para os seus conselhos, para que a gente possa estar realmente atuando junto às legislações estaduais, municipais e federal. Obrigado, colega Lana. Eu quero informar aqui a chegada do colega presidente do CAU Rio de Janeiro, Jerônimo, e do conselheiro estadual, Júlio Bentes, também, que eu vi entrando aqui no... Ah, está aqui. Colega, bem-vindos ambos. Prosseguindo pela ordem, o colega Odilo, na sequência, o colega Tito, que é o último inscrito. Colega Odilo. Vou falar de frente para a plenária, com licença. Eu queria, primeiro, repartir uma experiência que nós estamos iniciando lá no CAU Ceará, que eu acho que pode servir também para outros estados. Nós estamos iniciando a gestão com um seminário de planejamento da gestão, para o qual nós estamos convidando os antigos conselheiros, os novos conselheiros, as entidades, as universidades, as representações estudantis, um plenário de aproximadamente 80 pessoas. Esse evento vai se dar agora no próximo sábado. Nós vamos partilhar com essa comunidade o muito que foi construído pelo CAU na sua primeira gestão. Fica aqui também o nosso reconhecimento a todos aqueles que fizeram a primeira gestão extremamente exitosa do CAU, embora nós saibamos que, como disse o nosso Alberto ali, muitas coisas dos nossos sonhos ainda não estão contempladas, mas é nesse caminhar que nós vamos avançar. Estão convidados para esta plenária. Primeira reunião de planejamento, o presidente Aroudo, que eu não sei se vai ser possível ir, e a nossa Filomena, que vai nos dar uma explanação sobre o planejamento estratégico de 10 anos que foi movido pelo CAU. Queria fazer um outro registro, pegando de novo aqui o colega Alberto, que falou do sonho, e eu venho para essa gestão dessa plenária do CAU-BR, também com alguns sonhos, presidente Aroudo. Um deles é o sonho de a gente ver implementada em todo o Brasil e abraçada por todos os presidentes estaduais, uma vez que o esforço que já foi feito pelo IAB, pelo Colegiado de Entidades e pela presidência do CAU-BR já foi um esforço muito grande de a gente ver implementada em todo o nosso Brasil as tabelas de honorários do CAU-BR, que é um trabalho que foi feito com muita dedicação, que eu acho que está pronto para representar um enorme ganho para a nossa categoria. E, terceiro e último, eu queria também dizer que o meu sonho ele pede um CAU que, além do muito que tem sido feito, sem deixar de reconhecer, um CAU que tenha um espaço político no debate dos grandes temas nacionais, como, por exemplo, a reforma urbana, como, por exemplo, a mãe de todas as reformas, que é a reforma política, que o CAU possa ter uma expressão significativa nesse momento onde o Brasil compreende que é necessário uma reforma nas suas instituições para que essa reforma permita que nós possamos avançar numa pauta de várias demandas que estão reprimidas há muito tempo. É só isso. Obrigado. Obrigado, colega Odilo. Colega Tito, da sequência, colega Gislaine. O presidente Jarodo comentou que nós estamos num ano onde nós teremos oportunidade de fazer uma revisão da legislação já à luz da experiência da sua aplicação. E aí eu gostaria só de reforçar uma prática que já veio acontecendo nos últimos meses, nos últimos tempos, é de um envelhecimento cada vez maior dos causos estaduais nessa discussão. e eu estou falando não só dos presidentes, mas dos seus conselheiros estaduais e das equipes, inclusive. Nós tivemos no ano passado, afinal, um seminário de fiscalização que envolveu de uma forma bastante interessante todo esse conjunto de colegas e isso nos ajudou e muito. Inclusive, nós já estamos discutindo a possibilidade de um novo seminário. Uma outra questão que eu acho importante que deriva dessa é uma integração maior das comissões nacionais com as comissões estaduais. A colega Alana comentou da Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais, por exemplo, é uma comissão que eu ainda não consegui implantar e desejo implantar, mas não justifica eu querer inventar roda se a gente tem toda uma possibilidade de alinhamento nacional, experiências, etc. E isso vale para todas as outras comissões. Então, eu acho que se a gente puder evoluir em uma integração maior onde essa troca de informação não dependa apenas do conselheiro federal ou apenas do presidente, que cada um já tem outras tantas atribuições, seria um ganho de maturidade, de integração, principalmente no momento onde nós vivemos já a experiência de ter conselheiro federal que agora é presidente, ex-presidente que agora são conselheiros federais e do staff, enfim, a nossa maturidade e capacidade de conversação em tese aumentou muito. Então, teremos que torná-la fato a partir das nossas ações. Para finalizar, a gente vai passar agora, no início do mês, por uma mudança na prática do uso do SICAL com o vigor das novas resoluções e eu estou aqui até com o manual que foi o guia que foi produzido, muito bom, aparentemente, isso eu não consegui ler em detalhes, mas acho necessário, a gente produz lá um material próprio, faz treinamentos, etc. mas eu queria pedir um apoio muito grande às equipes dos estados que recebem uma pressão e uma demanda por orientação e muitas vezes nós não temos. Então, o arquiteto ligar para o 0800 e receber uma orientação que nós não temos, isso cria um grave problema, desnecessário. Dessa vez, nós tivemos bastante tempo para construir essa integração. eu, por exemplo, gostaria de colocar a equipe lá que é pequena, mas à disposição do atendimento telefônico, mas não sabemos exatamente o que dizer. Fizemos um seminário interno, fizemos uma discussão com a equipe interna, uma discussão no plenário, uma discussão aberta a público, isso foi transformado em uma planilha com uma série de questões e debates, mas, na prática, nós não tínhamos, por exemplo, as telas e a funcionalidade. Não tem problema. Desde que a gente consiga na demanda de um atendimento algum canal que a gente não sabe se na primeira semana vai ter alguma demanda especial, na segunda, enfim. Depois entra em ritmo normal, como sempre foi. Obrigado. Obrigado, Tito. Para encerrar, então, esse bloco, eu convido a colega Gislaine. Bom dia a todos. por parte da COA, nós gostaríamos de informar aos colegas a situação dos regimentos internos, dos CAOS e as suas etapas aqui de tramitação. Então, nós temos 11 regimentos homologados, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Ceará, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Temos regimentos reencaminhados após dirigência, seis. Rio de Janeiro, Sergipe, Tocantins, Goiás, Distrito Federal e Maranhão. Regimentos internos prontos para análise da comissão, temos cinco. Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Regimentos internos fazem análise pela assessoria, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo e Pará. E regimentos encaminhados sem a documentação necessária, isso solicitado desde 25 de 5 de 2014, Rondônia. Então, solicitamos aos colegas, aos presidentes que estão aqui hoje nessa reunião com a gente, que possam, então, colaborar e encaminhar os seus regimentos na forma regimental e como foi solicitada, para que a COA possa dar procedimento e não ter que estar mandando indiligências, às vezes, mais de uma vez. Aproveito também para informar aos colegas que nós, no ano passado, fizemos a leitura de uma minuta de resolução sobre os escritórios centralizados e, por solicitação dos próprios presidentes em uma reunião ampliada, o prazo para as contribuições foi ampliado e esse prazo está encerrando amanhã, dia 28. E, infelizmente, a gente tem que comunicar que não tivemos nenhuma colaboração por parte dos conselhos aos quais solicitamos as considerações. Era isso. Obrigada, presidente. Obrigado, colega Gislane. Tinha ainda a inscrição aqui da colega Patrícia e do colega Roberto Montezuma. Então, na fala do Roberto, vamos encerrar, portanto, esse bloco. Está bem assim? Todos concordam? Então, vamos lá. Colega Patrícia, na sequência, colega Roberto. É só para informar que o CAU Rio Grande do Norte vai receber com muita honra no dia 15 de maio a Comissão de Ética e Disciplina do CAU BR para a sua reunião itinerante. Eu que venho tomando parte dessas reuniões da sede do CAU BR quero expressar como é grato esse momento que a gente possa interagir e divulgar cada vez mais o Código de Ética. Então, essa é uma oportunidade muito grande para que os Estados possam interagir com a Comissão de Ética e tomar inteiro o teor desse que é um legado enorme que estamos deixando para toda a classe de arquitetura. Obrigado, Patrícia. Bom, temos mais uma inscrição do colega Oswaldo. Eu peço aos colegas, alguém mais quer se inscrever? Não? Para nós encerrarmos esse bloco e passarmos adiante. Então, na fala do Oswaldo vamos encerrar. Combinado? Todos? Combinado. Roberto Montezuma, na sequência, o colega Oswaldo. Eu só apenas vou informar que, de fato, esse início dessa nova gestão tem gerado uma necessidade do CAU Pernambuco fazer uma reflexão. Uma reflexão que nasce com aquela própria proposição do CAU-BR, do planejamento estratégico, que é arquitetura e urbanismo para todos. O que, de fato, isso pode ser em cada Estado, dentro de uma política nacional, que seja estruturadora, reestruturadora do processo de pensar e fazer arquitetura e urbanismo. Então, pautas como reflexão sobre o Estatuto das Metrópoles, que está aí, que foi lançado, reflexões e ações específicas sobre arquitetura e urbanismo como projeto de Estado. Então, dentro dessas reflexões preparatórias, a gente fez uma pré-análise, identificou de forma muito cruel o que tínhamos pré-democratização e após a democratização. Durante a pré-democratização, existíamos um planejamento de cima para baixo, mas existia um planejamento. Durante a democratização, se acreditou que poderia existir o planejamento de baixo para cima. E o que a gente acompanha é a destruição da nossa própria profissão como processo de valorização que tinha anterior. Confundimos, deixamos acontecer a democratização do Brasil como se o planejamento tivesse simplesmente associado a uma ditadura. Deixamos, permitimos que o bebê fosse junto com a água suja. Então, como reconstruir essa nação? Como voltar a planejamento? Então, dentro dessa ação que estamos promovendo um encontro com essa perspectiva e já pensando em possíveis comissões, GTs, de reflexão permanente associada às comissões técnicas, que seria do urbanismo, uma outra, patrimônio, interiorização, sustentabilidade. Então, era essa comunicação que eu gostaria de fazer porque estamos iniciando esse outro processo. Acho que avançamos muito, mas a gente precisaria focar sobre as premissas, as prerrogativas que a gente, de fato, atingiu aqui no CalBR para podermos ir muito mais com a ação na veia horta transformadora do processo de civilização brasileira que não vive sem um planejamento. Obrigado. Obrigado, Roberto. Colega Oswaldo. Na fala da conselheira Gislaine, dois assuntos me interessam diretamente. O primeiro é a aprovação do regimento do Caldo Mato Grosso do Sul. Em função daquela necessidade do Caldo de Goiás em adquirir um imóvel, nós aceitamos ser retirado da lista, nós estávamos na lista, ocorre que nós também estamos com problemas por conta da não aprovação ainda, da homologação ainda do nosso regimento. Então, eu gostaria de pedir, de alguma maneira, que ele viesse em regime de urgência, se tiver, porque, nesse momento, nós estamos nesse instante. A gente contava que isso ia acontecer já no final do ano para a virada, na primeira reunião, então, gostaria de solicitar encarecidamente. A outra questão é com relação a essa minuta de resolução que cria os escritórios descentralizados. A consideração que eu faço é pela experiência que nós já temos no Mato Grosso do Sul, desde dos 79 municípios do Estado, nós já instalamos escritórios em 36 municípios. E, na forma com que a resolução vem construída, aliás, esses escritórios que nós instalamos funcionam nos municípios sem custo zero para o CAU-MS, porque é no escritório de um colega, é uma função honorífica, não gera custo nenhum, ao passo que se, pelo menos, salvo engano, da forma com que a resolução está sendo construída, nós teríamos a passar que ter custos. Aquela forma como ela está proposta, ela vai gerar custos, nós vamos ter que desmontar uma estrutura que nós já construímos, o que eu acho que é um tiro no pé. Então, o que eu solicito? Naturalmente, não foi possível os presidentes discutirem isso mais aprofundadamente, conselheiros de Islã. Mas, por conta, primeiro, da questão eleitoral, todos nós estávamos envolvidos no processo eleitoral, nesse período que nós tomamos, na verdade, discutimos durante aquele seminário de fiscalização, isso, e depois, agora, a passagem do ano e o recomeço de tudo após o carnaval. Então, solicito, vou deixar aqui uma solicitação aos conselheiros, em especial à comissão, que nos dê um prazo, mas nem comentei isso com os presidentes, mas estou aqui, nesse momento, agindo até em causa própria, porque eu vou ter um prejuízo, o CalMS vai ter um prejuízo enorme se eu tiver que me adequar às condições que estão colocadas naquela resolução. Obrigado. Obrigado, Osvaldo. Bom, o assunto dos escritórios poderá ser apreciado pela comissão. eu lembro que a lei, a própria lei de 1378, remete ao CalBrasil, a regulamentação desses escritórios. E, de fato, o nosso regimento geral foi omisso nesse ponto. E a comissão de organização e organização no ano passado visitou, então, os que já tinham tomado a iniciativa de criar escritórios avançados, descentralizados, e elaborou esse material que deveria ter entrado em discussão e votação no ano passado. A pedido dos colegas presidentes, nós adiamos, adiamos para a próxima plenária. E vamos ver se a comissão pode analisar, porque a preocupação é exatamente essa, porque os caos estaduais estão criando os escritórios avançados, os escritórios descentralizados, sem a devida orientação que a lei determina o que pode gerar um problema grave para os caos estaduais se houver uma contradição. Então, é importante que nós agilizemos esse processo em benefício da própria segurança dos conselhos estaduais e, principalmente, dos conselheiros estaduais e, mais ainda, dos presidentes estaduais, que ficam com seus CPFs na reta do Tribunal de Contas da União. Então, eu vou até passar, já que a solicitação foi feita à comissão, eu vou passar para a coordenadora da comissão, a colega Gislaine, que pode falar melhor do que eu. Por favor, Gislaine. Presidente Oswaldo. Sobre a fila dos regimentos, fica difícil a gente dar prioridade para um ou para outro ou tentar passar na fila, porque todos estão na mesma condição. A dificuldade está, efetivamente, na análise dos regimentos que vieram num formato muito diverso daquilo que foi solicitado. Então, a análise de cada regimento é extremamente cautelosa para que o regimento que está sendo analisado efetivamente cumpra tudo aquilo que é previsto pelos regimentos do CalBR e pela legislação. Então, eu lhe digo assim, se eu disser assim, vamos passar o Caldo, Mato Grosso do Sul na frente, como que ficam os outros? Então, eu acho que fica um pouco difícil a gente atender isso e lhe digo aqui, não é por questão da COA, mas por uma questão de justiça com os demais. A outra questão dos escritórios centralizados, nós estudamos no ano passado as experiências de alguns casos, não tivemos a oportunidade de ir ao seu, mas nós temos conhecimento de todas as experiências que vêm sendo feitas. E a COA fez, então, um primeiro documento que foi colocado à apreciação e justamente estávamos contando com as experiências que pudessem ter escapado ao nosso entendimento para que a gente então pudesse incorporar ao documento de uma forma positiva. Considerando que o prazo já se esgotou, até mais de uma, agora está se esgotando pela segunda vez, a comissão vai ter que tomar algumas decisões com relação a algumas contribuições que foram recebidas. Então, até convidamos o colega, se tiveram oportunidade, numa reunião da COA, que queira vir e conversar com a gente, podemos nos colocar à disposição, então, para ouvir a experiência do seu Estado. Oportunamente, podemos falar. Obrigada. Bem, muito obrigado a todos pelas comunicações, informações e atualizações aqui apresentadas. E eu vou rapidamente, como temos problema de horário aqui, vou convidar o colega, presidente do, presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, o colega Sérgio Magalhães, para vir aqui à mesa, ficar aqui conosco, a não ser que prefira fazer a apresentação de pé mesmo, mas está convidado a vir aqui à mesa, para o item 5.1, o informe sobre o Congresso Mundial de Arquitetos. Por favor, Sérgio. Bom dia, empresários, colegas. Quero, antes de tudo, agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Quero agradecer ao nosso presidente, Haroldo Pinheiro, por esse convite. Quero saudar a todos os conselheiros do CalBR, que iniciam o mandato, que tenho certeza será tão glorioso quanto foi o anterior. quero cumprimentar também os colegas presidentes dos conselhos estaduais, seus conselheiros estaduais também aqui presentes, todos os colegas. Muito obrigado por essa oportunidade. nós estamos aqui para conversarmos com vocês, primeiro em agradecimento ao decidido na última reunião plenária do Cal, sobre o Congresso, e, para reconhecer que vivemos um momento muito importante para a nossa profissão e para a cultura arquitetônica, desde que, há três anos, se iniciaram as ações do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Um sonho tão antigo dos arquitetos que, ao se materializar, tornou evidente o enorme acerto dos colegas que nos precederam nessa luta. Os três anos do mandato fundador, colega presidente Haroldo Pinheiro, tenho reiterado isso, são de uma riqueza extraordinária e que nos permitem imaginar uma transformação muito importante para a prática profissional, para a cultura arquitetônica e para a própria sociedade brasileira. Essa é a nossa convicção. Vemos também que as instituições de arquitetura e urbanismo, as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo e o Conselho têm trabalhado de um modo cooperado, com a união, o que nos estimula a sonhar ainda mais alto. Penso que dessa base tão firme que estamos construindo nesses últimos anos, é possível é possível mesmo reforçar as nossas perspectivas de valorização da arquitetura e do urbanismo. Nós somos hoje mais de 100 mil arquitetos, não dá nunca para saber o número certo, porque é uma profusão a cada dia, 110, 115 mil com uma capacidade de atuação profissional enorme e também uma diferença de formação e de entendimentos bastante importante, que compete a todos nós buscar uma equalização. temos, nesses poucos anos de trabalho conjunto, temos visto avanços como o que no ano passado se conseguiu em relação ao RDC. A sustação da aprovação do RDC para todas as obras públicas, sejam municipais, estaduais ou federais. Só o fato de termos pela unidade alcançado sustar a aprovação que parecia a todos inexorável nos dias seguintes ao que foi apresentado ao Senado Federal, só esse fato já é uma evidência das possibilidades que a nossa União pode alcançar. Não apenas entre os arquitetos, mas entre as instituições, os profissionais das diversas áreas da cultura que buscam a construção de um espaço brasileiro de melhor qualidade e que corresponda ao sonho de democratização de nosso país. país. Por isso, o IAB aceitou o desafio de buscar organizar um Congresso Mundial de Arquitetos aqui no país em 2020, porque reconhecemos as possibilidades enormes de um evento dessa magnitude como capacidade mobilizadora de esforços ainda maiores para que, nesses quase seis anos que levam até a realização do grande evento, nós possamos ampliar o debate sobre arquitetura, sobre a profissão, sobre a sociedade, levar a sociedade e aos governos o nosso entendimento sobre o papel da arquitetura, dos arquitetos, dos urbanistas para a melhora do nosso país. O evento, portanto, é um elemento motivador. Por mais importante que seja, e ele é o mais importante evento da arquitetura mundial, por mais difícil que seja a sua organização, de fato, ele é a nossa, uma oportunidade boa, grande, de consolidarmos novas reflexões nesse caminho de recuperação da nossa arquitetura e do nosso urbanismo no Brasil. Esse é o espírito que nos levou ao IAB, às demais entidades nacionais de arquitetura e urbanismo que deram apoio à nossa proposta, ao próprio CAL, nesta tarefa. Eu vou apresentar duas partes. Essa apresentação é composta por duas partes. A primeira parte, essa que vencemos até hoje, desde os primórdios da candidatura até hoje, quando acabamos de assinar o contrato com a União Internacional de Arquitetos. Depois, a segunda parte é de hoje até 2020, 2021, quando este amplo trabalho precisa ser realizado em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros. Precisa ser realizado também, numa aproximação, com os colegas arquitetos e urbanistas das Américas, com os colegas arquitetos e urbanistas de países de língua portuguesa e com os colegas arquitetos e urbanistas da África, que são os três blocos que nos deram um grande apoio na candidatura e que refletem também uma aproximação mais estreita que precisamos reforçar. eu espero que tenhamos muitas outras oportunidades de encontros aqui, de construção de uma programação conjunta, de um desdobramento dessa programação pelos estados brasileiros e que, neste plenário, possamos, a cada tempo, medir os avanços que conseguimos. tenho certeza que é da contribuição mais ampla em geral que vamos alcançar os nossos objetivos. Então, este, presidente, para mim, este honroso convite representa também, talvez, o primeiro de encontros que vamos manter em benefício desse debate amplo no nosso país. vou pedir para o... Ele saiu dali. É o Guilherme? Não, é o PowerPoint, por favor. É ela ali, levanta o dedinho. Isso, pronto. Pode colocar naquela tacinha? Isso, pode ir. Bom, este vai ser o vigésimo, vai ser o vigésimo, sétimo Congresso Mundial de Arquitetos. Será o primeiro no Brasil e o seguinte da América Latina desde o Congresso da Argentina de 1968 e será o seguinte, na América como um todo, na América do Sul, desculpe, o primeiro, e na América Latina desde o Congresso do México de 78. Portanto, teremos 42 anos até 2020, que não se realiza um Congresso Mundial de Arquitetos na América Latina. O Brasil é um país fundador da União Internacional de Arquitetos, que foi construída em 1948 e, nesse período todo, ainda não tínhamos tido essa oportunidade. Nós apresentamos a candidatura por uma sugestão do nosso colega arquiteto Miguel Pereira, que foi vice-presidente da UIA e um batalhador pelo fortalecimento das relações internacionais. O Miguel sugeriu ao IAB que preparasse a candidatura justamente tendo em vista o modo como já estava se institucionalizando a profissão após a Constituição do CAL. Miguel Pereira nos fez essa sugestão em abril de 1913, de 2013. Logo em seguida, o Conselho Superior do IAB aprovou a candidatura reunida em Salvador, depois ratificou no Conselho em Porto Alegre as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, a Federação Nacional dos Arquitetos, a ABAP, a BEA e as BEA e logo em seguida o CAL-BR formalizaram o apoio ao Congresso em outubro de 2013. Também no mesmo mês os governos federal, estadual e municipal aprovaram formalmente o Congresso. Então, em novembro de 2013, o IAB apresentou à UIA o dossiê da candidatura brasileira. O secretariado-geral da UIA em dezembro considerou apta a candidatura e o Conselho da UIA em fevereiro de 2014 aceitou as candidaturas da França, cidade de Paris, da Austrália, cidade de Melbourne e do Rio de Janeiro pelo Brasil para concorrerem numa eleição que se realizaria, como se realizou, em agosto de 2014 por ocasião do 25º Congresso Mundial na África do Sul. Aí tem aquele... Vou apresentar o dossiê. Está meio descompensado. São duas páginas, mas estão... Bom, o dossiê que foi apresentado em novembro e que foi aprovado pela UIA... Pode ir. Bom, ele está descompensado aí, ele está fora de... Pode ir. Ele apresenta as cartas de apoio O IABIA faz a sua apresentação, depois tem o apoio da Prefeitura, do presidente, ex-presidente da UIA, Jami Lerner, do CalBR, assinado pelo colega Haroldo Pinheiro, da Federação Nacional dos Arquitetos, colega Jefferson Salazar, da Embratur, em nome do governo federal, da ABAP, da Asbeia, não está aqui, a da... A Beia não está aqui, porque chegou logo depois que nós entregamos, e da FAPA. o terceiro capítulo é sobre o tema do Congresso. Nós distribuímos um folder para cada um de vocês, em que tem algumas informações dessas gerais, e, especialmente, eu gostaria de destacar esta página, que tem o tema do Congresso, que nós propusemos, e foi aceito pela UIA e pelo Congresso de Durban, como todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21. Nós apresentamos esse tema nesse entendimento da arquitetura do nosso século, precisando corresponder a essa multiplicidade de ambientes urbanos que compõem as nossas cidades e, ao mesmo tempo, de como essa multiplicidade constitui uma unidade planetária que precisa ser também considerada. É claro que esse é um tema lançado no início e que precisa ser enriquecido, e a nossa proposta é que, ao longo dos anos, a cada ano, nós escolhamos um sub-tema ou um assunto que venha a ajudar a ir compondo esse grande ideário a ser debatido em 2020. Pode ir. aí tem as apresentações sobre a cidade, pode ir, sobre as características ambientais e arquitetônicas. Eu não estou conseguindo ler direito aí, não sei se vocês leem, também está meio fora de foco. Pode ir. aí tem informações sobre o clima. Informações sobre o clima. Pode ir. vai passando então assim, pronto. Sobre os custos de deslocamento, custos de refeições, pode ir. Eu estou lembrando, este é o dossiê apresentado em novembro para a UIA. Sobre os elementos culturais, de lazer, de esporte, sobre as férias, alguns importantes eventos brasileiros e do Rio de Janeiro, os acessos, os custos de viagens, de viagem, as principais regiões, os preços médios desses deslocamentos, os tempos de viagem, as exigências de passaporte ou não exigências, como é que são os aeroportos, transportes na cidade, públicos e privados, sobre as rotas existentes hoje na cidade, pode ir, as condições do ambiente onde pode se realizar o Congresso, e nós oferecemos o Rio Centro, o cronograma, um momentinho, o cronograma durante o Congresso, os dias do Conselho, da UIA, os dias de Congresso e da Assembleia Geral, pode ir, depois, como esses eventos, essas atividades vão se estruturar dentro do Rio Centro, pode ir, as disponibilidades, os pavilhões, para feiras, para eventos, assembleias, etc., pode ir. Um momentinho. A UIA pede um lugar, no mínimo, com 10 mil cadeiras para abertura do Congresso e para o encerramento. Mas a previsão, neste momento, é que o Congresso, no Brasil, possa envolver 15 mil pessoas. Pode ir. Mais? Pode ir. Isso aí tudo faz parte desse dossiê. Eventos possíveis, paralelos, hotéis. Depois, tem a programação financeira. tem os desembolsos previstos, os custos de inscrições, pode ir. Os apoios que têm que ser oferecidos à UIA e o orçamento do evento. Um momentinho. aí tem um primeiro orçamento. Pode ir. Não, para baixo. Volta, por favor. Aí. Tem um orçamento preliminar em que se estabelece os custos de registro, de feiras, pode ir subindo. os gastos com infraestrutura, com os serviços de todo o gênero que são, que envolvem um congresso dessa natureza. A maioria tem os serviços de administração, de marketing. Pode ir. Pode ir subindo. Os equipamentos envolvidos, os participantes, as transferências entre os hotéis e os centros de convenções, o staff, o secretariado, os pagamentos para a UIA, entre outros pagamentos, e o total do orçamento previsto. Esta é uma avaliação que a UIA pede reserva e que foi motivo de uma análise feita pela secretaria-geral da UIA, que, visto que estava nos conformes com as outras candidaturas também, foi aprovada. É uma referência que temos hoje. pode ir. Eu gostaria de situar aqui a UIA para nós termos uma informação melhor. Quais são as instituições? Ela é uma associação que reúne mais ou menos 130 países, 135 paraíse, parece, a sede em Paris, e esses são os organismos intergovernamentais aos quais ela está associada. O mais importante deles é a Unesco e a ONU Habitat e a UIA é o órgão consultor da Unesco para os assuntos da habitação e do desenvolvimento urbano. Também a Organização Mundial de Saúde, a do Comércio, Conselho Econômico das Nações Unidas e a Comissão Econômica da Europa fazem, a UIA faz parte dessas instituições. Pode ir. Organizações não-governamentais do Comomo e Conselho Mundial de Construções Verdes, Federação Internacional de Arquitetos e Paisagistas, Fórum de Profissionais do Habitat. Pode ir. Organizações regionais de arquitetos fazem parte da UIA, a Arquésia, que é da Ásia, o Conselho dos Arquitetos da Europa, a FAPA, a nossa FAPA, a Associação Internacional das Uniões da Eurasia, a União Africana de Arquitetos e o Fórum de Arquitetos da região do Mar Negro. Associações parceiras também, associações de arquitetos da Comunidade Britânica, Conselho Internacional de Arquitetos da Língua Portuguesa, o Cialp, a Organização Árabe dos Arquitetos, a União Internacional de Mulheres Arquitetas e a União de Arquitetos do Mediterrâneo. Teoricamente, cada uma dessas instituições nos compete buscar uma interrelação e construir também um programa conjunto para os anos daqui até 2020 e o próprio Congresso. Isso significa, colegas, que a nossa profissão, as nossas instituições e o nosso próprio país, nesses próximos anos, certamente, terão que, teremos que estruturar um relacionamento mais efetivo no nível internacional que corresponda à importância da cultura brasileira e à importância do próprio país frente ao conjunto das nações do mundo. O Brasil é inegável que assumiu nos últimos tempos uma importância que não se imaginava possível neste prazo que conseguiu, mas, no nosso âmbito, no nosso âmbito da arquitetura e do urbanismo, nós não estamos ainda, nem internamente e nem nas relações internacionais, correspondendo a esse novo momento. Nesses próximos anos, então, uma das tarefas importantes que temos pela frente é aumentar esse nível de participação brasileira. Nós tivemos contatos preliminares no governo federal com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Cultura e com o Ministério das Cidades, mas ainda são muito incipientes as respostas a essa primeira aproximação. Nos próximos meses, temos que trabalhar mais com maior afinco para que possamos estabelecer alguns padrões de cooperação mútua. E essas instituições que compõem a UIA são essenciais para ampliar a nossa inserção internacional de um modo seguro. aqui eu listo os apoios que tivemos no lançamento da candidatura e depois dela. Primeiro, a Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, claro, primeiro foram as nossas entidades nacionais que eu já me referi antes. Depois, em outubro de 2013, a FAPA, o Conselho Internacional de Língua Portuguesa, o Cialp, formalizou o apoio em abril de 2014, a União Africana de Arquitetos manifestou apoio em maio por ocasião do Congresso da União Africana, em agosto, já em África do Sul, os países integrantes dos BRICS, tivemos uma reunião muito importante, o colega Arou estava presente, os cinco países, o Brasil incluído, fizemos um encontro e depois uma foto nos jardins do encontro para consolidar o apoio à candidatura brasileira. Foi absolutamente essencial. Eu lembro para vocês que o Brasil se candidatou em 2013 e a Austrália e a França já eram candidatas declaradas há anos antes. A Austrália já tinha candidatura declarada quatro anos antes e preparou um dossiê substancial, participou de encontros internacionais nos anos anteriores, mesmo no Congresso, o Arou acho que esteve presente no Congresso do Instituto Americano de Arquitetos, houve uma recepção organizada pela Austrália para todos os convencionais, enfim, eles investiram muito nisso. Assim também Paris tinha investido bastante. Então, quando nós chegamos com a nossa candidatura, nós já vimos um campo muito ocupado. Nós estávamos lá em terceiro lugar e com poucas chances. Vamos convir. Essas chances se ampliaram muito no próprio desenvolver do Congresso. E esse encontro com os BRICS foi muito importante. Depois, os países do leste europeu também aderiram à candidatura brasileira e, no dia da eleição, o Instituto Americano de Arquitetos formalizou o seu apoio à candidatura. 11 votos é a maior bancada, foi também muito importante esse apoio. A candidatura brasileira venceu teve o maior número de votos no primeiro turno e fomos para o segundo turno com a Austrália e também saímos vitoriosos. Agora, neste mês de fevereiro, assinamos o contrato com a UIA. E lá, na reunião da UIA, nós apresentamos o que se desenvolveu de lá para cá, desde a eleição em Durban, o que ocorreu correspondendo à organização do nosso encontro, do nosso congresso. E vimos que houve uma sucessão de mudanças institucionais importantes no nosso país que fizemos questão de apresentar para os conselheiros da UIA. Depois da eleição em Durban, houve a eleição da direção nacional do IAB, a reeleição da presidenta da República e a eleição dos governadores de Estado, a eleição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o acordo de cooperação com a Federação Nacional de Arquitetos, a FNA, no seu encontro nacional em Campo Grande, acho que foi, Cuiabá, aprovou uma participação efetiva e substantiva, apoio, inclusive, financeiro para a organização do Congresso, definição dos novos ministros, eleição do presidente do CalBR, isso tudo compondo um quadro de mudanças institucionais que tem muito a ver com a nossa própria organização. Depois, em 31 de janeiro, o convênio CalBR-AB, aprovado por todos vocês aqui do plenário do Cal, o que, mais uma vez, eu agradeço pela compreensão, e a assinatura em 13 de fevereiro do contrato lá no Conselho da UIA. Nesses próximos anos, nós temos programados alguns eventos expressivos. Em 2016, a 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo. Em 2016, o Seminário Internacional das Cidades de Floresta, na Amazonas, uma organização da FAPA e do IAB. Em 2016, Jogos Olímpicos no Rio. Em 2017, o 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos aqui em Brasília. Em 2018, o 5º Seminário Arquimemória em Salvador, na Bahia. Em 2018, a 12ª Bienal de Arquitetura de São Paulo. Esses são eventos que necessariamente precisam estar correlacionados com os temas do Congresso. segundo as datas em que eles ocorrem e segundo os temas que estabelecermos em conjunto com aqueles que vão estruturar o debate nacional. Mas é claro que o desejo é que todos os eventos de qualquer magnitude que as nossas instituições de arquitetura e urbanismo e outras que não estão ainda listadas, como a Ampac, Ampur, etc., vierem a realizar no Brasil, possam estar, de algum modo, coordenados com esses temas que hoje reputamos como importantes, mas que podem ainda ser enriquecidos com muitos outros que vierem a compor uma formulação de um ideário para a arquitetura e urbanismo do Brasil. bom, para em defesa da candidatura nós tivemos que providenciar vários elementos. O primeiro dele é um site com as línguas oficiais da UIA em que tem os principais elementos, tem a... Pode ir passando. Pode ir passando. Pode escolher uma língua ali, pode pegar o espanhol. Aí, pare um pouquinho. este é o site que reproduz as informações gerais da candidatura. Na capa do site, nós temos uma imagem que vai mudando de vez em quando, temos uma lista ali embaixo de vários vídeos que foram produzidos, nós chamamos pílulas, foram produzidos para mandar com alguns dias de antecedência para os conselheiros da UIA explicitando aspectos que achávamos positivos para a defesa da candidatura. Então, tem o vídeo do Jaime Lerner, tem o vídeo do prefeito do Rio, do governador, um vídeo com o Roberto Menescal sobre a Bossa Nova e a cultura brasileira, um vídeo com o Marcos Faustini sobre a cultura brasileira e, sobretudo, a cultura da periferia. Temos aquele outro aí, não estou vendo quem é. Quem é o outro? Ah, temos um vídeo com um jovem ciclista que anda pelas ruas e montanhas do Rio de Janeiro mostrando aspectos de integração, cultura, natureza, que poderiam interessar aos conselheiros da UIA e temos um vídeo com o arquiteto Mário Atroina que apresenta os aspectos, digamos, mais contrastantes da cidade e do país mesmo, sob o ponto de vista do agenciamento urbano, sobretudo, uma visão de favelas e áreas pobres, para que se tenha noção de que o Brasil é essa multiplicidade que nós estamos querendo apresentar um país idealizado para os nossos visitantes. E, embaixo, nós temos a marca dos nossos apoiadores principais. Olha aí. Bom, o segundo vídeo que eu vou pedir para vocês terem paciência de ouvir, nós apresentamos lá na UIA, que é o vídeo de apresentação da candidatura, são quatro minutos. Pode botar mais alto. Som. uma cidade que ainda tem... A partir do momento que o mundo se urbaniza, essas diferenças, esses contrastes, o desafio de tanta gente diferente, vindo de tantos lugares, com diferentes aspectos sociais, com diferentes culturas, se juntando num lugar só cada vez mais com o mundo urbanizado, é um desafio fantástico. A grande maioria dos desafios das cidades do mundo estão aqui. E talvez o Rio seja uma das poucas cidades do mundo que, desde a sua origem, já guarda essas características. O Rio sempre foi uma cidade muito diversa. Nós somos uma cidade de experimentação a partir do espaço público. Nós somos uma cidade que ainda tem mata. Nós somos uma cidade com desafios de mobilidade. do ponto de vista dos atores sociais, do ponto de vista da produção de conhecimento, é um lugar que pode fornecer vivência para a produção de categorias necessárias para o mundo. Nossas letras, nossas poesias nasceram, foram influenciadas por essas coisas da natureza. Quantas músicas nasceram ali na areia do Rio de Janeiro? A beleza natural do Rio é um negócio indescritível. Ela convida você a estar na rua. Cada espaço é ou a celebração da natureza ou a celebração da diversidade. E só o Rio dá essa moldura de montanhas, de mar, de gente bonita. As pessoas gostam de ir para a rua, estar na rua no Rio. É fantástico se encontrar no Rio é fantástico. Música Música Então tem um conjunto de experiências que estão sendo vividas aqui na área de mobilidade na área de revitalização dos centros mudança de uma lógica urbana nessa área de equipamentos esportivos que eu acho que são experiências muito interessantes Assim, como um carioca como apaixonado pelo tema de cidade como uma pessoa que acredita no futuro das cidades eu queria convidar todos os arquitetos aqueles que tomam a decisão para que a gente possa realizar aqui no Rio de Janeiro Rio de Janeiro vai ter muito orgulho em sediar esse Congresso Mundial de Arquitetos em 2020 Essa cidade é uma cidade muito especial uma experiência incrível e eu tenho certeza que vai ser um lugar inspirador para que novas soluções grandes debates aconteçam aqui vocês podem vir para o Rio vocês não vão se arrepender Bom, lá em Durban nós tivemos alguns eventos nós tivemos alguns eventos em reforço da candidatura pode ir para o próximo não entre eles um stand onde nós convidamos os conselheiros da UIA a escreverem nesse stand em suas línguas originais o tema do Congresso e cada um também falava na língua dele o tema do Congresso aí tem árabe turco chinês todas as línguas a que? não 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 m a no e a e e e o o o o e é ruso, indiano. Olha o árabe, que bonito aí, o nosso tema em árabe. A gente só vai entender isso que agora no final, quer ver aí, ó. Gostadinho... É a fantasia, é a fantasia do dia. Enfim, pessoal, colegas, nós temos ainda um... Outros vídeos que não vale a pena mostrar, alguns são extratos, o que apresentamos são extratos desses outros vídeos. Pode ir. Por favor. E uma repercussão... Como é que... Pode ir passando. Na imprensa, houve a divulgação da vitória brasileira. Enfim, nós estamos, então, com essa responsabilidade, conjunta. O Congresso é um evento muito dispendioso. O orçamento que está mostrado ali é da ordem de... Cerca de 8 milhões de euros, 25, 28 milhões de reais. Ele tem recursos importantes que dão uma sustentação junto, mais junto, do próprio evento. E temos outros, ao longo desses anos, que devem vir a compor um quadro de ampliação dessa marca, arquitetura e urbanismo, no Brasil. Então, estou à disposição de vocês para a formação que queiram ter. e agradeço desde logo por tudo que vocês estão colaborando, ajudando, e vão vir ainda a ajudar nesses próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, colega Sérgio Márquez, pela síntese do trabalho realizado pelos colegas nesses últimos dois anos. E, bem, eu agora coloco a palavra aqui ao plenário. Temos inscrito já o colega Geraldine, colega Jerônimo, na sequência, o colega Liz Afonso. O senhor peça ajuda aqui para a anotação dos nomes. Por favor, colega Geraldine, eu vou anotando aqui. Sérgio, eu queria, primeiro, parabenizar pela assinatura do contrato em Paris, realizado agora, quase. Queria registrar também que, no dia 11, nós participamos na condição de observador, com apoio da BEA, da reunião da Comissão de Ensino da UIA. Nessa ocasião, estavam representantes das diversas regiões do mundo, da área de ensino, e que expressaram o grande interesse de poder ter um encontro no Brasil, em 2020, e proporcionar um diálogo com as escolas. Há uma grande expectativa da UIA, especialmente do fórum, do grupo do fórum de ensino. nas últimas reuniões, isso também já foi expressado, foi expressado no Congresso de Tóquio, depois, mais recentemente, em Durban, em função do crescimento do número de instituições de ensino no Brasil, é de conhecimento da Comissão da UIA e da Unesco, essa evolução. Então, há uma expectativa, por parte das instituições, de poder ter um momento para se encontrar. Em Durban, houve um fórum, um fórum de ensino, uma possibilidade do debate de práticas, de práticas pedagógicas, novas práticas pedagógicas, mas ele foi muito... foi um fórum pequeno. A expectativa dos próprios participantes era ampliar esse debate também dentro do Congresso Mundial dos Arquitetos. Então, queria deixar aqui o registro colocado pela representação das instituições, conselheiro diretor da comissão, diretor adjunto, ou melhor, co-diretor Fernando Ramos, da Espanha, desse interesse de fazer também o debate. Várias pessoas também se manifestaram, o professor Vladimir da República Tcheca, Magda do Egito, se manifestaram também nesse mesmo sentido de ter um espaço ampliado para o Fórum do Debate de Ensino no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Geraldine. O que eu anotei aqui, com a ajuda do colega Anderson, aqui, temos inscritos os colegas Jerônimo, Luiz Afonso, Gilberto Beleza, Manuel, Fernando Diniz e Tostes. Se eu deixei de anotar alguém, eu peço que, por favor, me informem também. Então, colega Jerônimo, na sequência, o colega Luiz Afonso. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Eu não poderia deixar de pedir a palavra, porque tive a honra de participar lá em Durban como conselheiro federal do Rio de Janeiro, que era, então, uma participação nesse evento em Naoia, e que, a meu ver, comprova a importância de trabalharmos juntos. Ontem, no Fórum de Presidentes, debatemos os tantos problemas que temos, e é claro que o Conselho, que tem apenas três anos, um esforço imenso na concretização, na realização desse Conselho nesses três anos. Mas é importante a compreensão também que não partimos do zero, afinal, os arquitetos brasileiros sempre se organizaram, sempre, e nos últimos 100 anos, ativamente. Então, não é à toa, mas, por essa razão, por uma articulação já centenária, através de entidades, e mesmo ainda no Conselho anterior, e agora, de uma forma triunfal, no nosso próprio Conselho, chegamos lá, nessa oportunidade de trazer para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que talvez seja a cidade brasileira que mais expressa toda a diversidade brasileira, a oportunidade desse diálogo internacional, desse congressamento, através desse evento. Então, eu acho que é um momento muito importante para a reflexão da importância de todas essas articulações. Nós temos, efetivamente, encontrado dificuldades nessas articulações. Afinal, são vários conselhos, os conselhos regionais, o Conselho Federal, o Fórum de Presidentes, as entidades, o Colégio de Entidades, inúmeras reuniões, não é verdade? Então, tudo isso, nós temos um sistema bastante complexo de representação profissional. Mas, eu tenho certeza que toda essa complexidade, toda essa riqueza, nos vai dar mais força para alcançar os nossos objetivos de valorizar a profissão da arquitetura e urbanismo no Brasil. E esse evento, esse início de trabalho que nós temos agora há seis anos nessa jornada, comprova isso. Unidos, conseguimos conquistar e vencer candidaturas fortes, como a da cidade de Paris, a cidade de Melbourne, e agora temos essa oportunidade de realizar esse congresso no Brasil. Eu acho que esse é o depoimento que eu trago da importância dessa coordenação, dessa articulação de todos os arquitetos brasileiros através dessa complexa organização que nós criamos. mas é o que nós temos e estamos vencendo. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Jerônimo, pela ordem, o colega Luiz Afonso e, a seguir, o colega Gilberto Beleza. Bom dia a todos. Presidente, era só a guisa de informação, nós, quando o plenário aprovou esse repasse de dinheiro para pagar essas parcelas, que nós não tínhamos o TO do convênio, nós não tínhamos, no dia que foi aprovado pela plenária, se não me engano, foi 13 a 12 ou 12 a 11 a votação, foi aprovado, eu acho que já até foi pago e eu acho estranho que tem um folder, né, da UIA e o CAL não aparece. e esse repasse, se não me engano, já foi feito, eu acho muito estranho porque o CAL repassou dinheiro e no folder que está sendo distribuído o CAL não aparece. É de estranhar um tipo de negócio desse. Eu só queria que os conselheiros tomassem conhecimento desse folder que o CAL não aparece aqui como patrocinador de nada. Obrigado. Obrigado, Luiz Afonso. Colega Gilberto Beleza, na sequência, o colega Manuel. Eu queria cumprimentar o colega Sérgio Magalhães, em nome de todos os colegas que estão envolvidos nesse evento, porque esse é um segundo momento da participação dos arquitetos mais recentemente dentro da UIA. O outro foi a eleição do colega Jaime Lerner, onde a arquitetura brasileira alcançou a maior representação internacional numa entidade. Agora, nós estamos tendo a possibilidade de trazer ao nosso país profissionais do mundo inteiro que possam compartilhar conosco os nossos ideais da profissão. Esse momento vai ser bastante importante, porque ele vai trazer para todos nós uma ampla divulgação da nossa atividade profissional, não só da arquitetura brasileira em si, mas da profissão do arquiteto. Eu acho que isso colabora muito para o enriquecimento da nossa profissão e nada mais correto que o CAL compartilhe nesse momento dessa participação. Eu queria só sugerir, na realidade, que o Congresso tem a possibilidade de a gente mostrar a diversidade do nosso país através da nossa produção da arquitetura. Eu acho que se a gente conseguir demonstrar aqui a representação de todos os estados na produção de uma arquitetura brasileira e bastante diversificada, mas ao mesmo tempo com muita identidade, já vai ser, sem dúvida nenhuma, um papel importante do Congresso a ser levado a todos os países e todos os profissionais que virão aqui contemplar a beleza do Rio de Janeiro e, com certeza, vão visitar o Amazonas, São Paulo, Bahia, ou seja, vão conhecer pessoalmente as riquezas do país que não sejam só da arquitetura. Obrigado. Obrigado, beleza. Colega Manuel. Bom, bom dia, presidente, Sérgio Magalhães. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por esse magnífico conquista com relação para a arquitetura brasileira, a realização desse evento no Brasil, mas eu gostaria de, só de lembrar, gostaria que até pudessem os organizadores desse evento não deixar de destacar a presença da FAPA, que é uma apoiadora desde 2013, onde o nosso, o brasileiro, nosso presidente da FAPA é o João Suplicy, onde congrega 32 países com 600 mil arquitetos. Então, gostaria que se houvesse a possibilidade de se fazer uma via de duas mãos para que eles pudessem também participar, colaborar junto desse evento. Era isso o registro que eu gostaria de fazer ao senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Manuel. Nós temos ainda cinco inscritos. Eu vou citar aqui Fernando Diniz, Tostes, Janot, Cássia e Heitor. E o colega Roberto Pi. Podemos ir até o final? Você responde no final ou você prefere dividir? Podemos ir ao final? Então, vamos lá. Colega Fernando Diniz, na sequência, o colega Tostes. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar Sérgio e todo do IAB, por todo esse esforço e esse grande feito que foi conseguir esse evento. Nós participamos do encontro do Instituto Americano de Arquitetos em maio de 2014, eu, Haroldo e Simon, e lá nós testemunhamos realmente o empenho e a luta dos australianos para conseguir esse congresso. Eles estavam fazendo campanha direto e nós imaginamos a decepção que eles tiveram no final. Mas, por isso, para ressaltar realmente o grande feito que foi conseguir esse congresso, ele representa, acho que vai representar um grande passo para a arquitetura moderna brasileira, para a arquitetura brasileira, dessa recuperação da arquitetura brasileira, e mostra também a necessidade da união e da força de todos os arquitetos. Então, nesse sentido, acho que o CalBR tem sim que apoiar esse evento. eu estou atualmente na coordenação da Comissão de Relações Internacionais e nós incluímos como um ponto do plano de ação para esse ano essa relação com as entidades nacionais em prol do sucesso do congresso de 2020. Então, acho que é importante e ressaltar a importância de que o CalBR está disponível, realmente quer participar também de todas as decisões que vão sendo feitas daqui a diante e quer realmente ter um papel ativo no congresso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Colega Tostes, na sequência, o colega Janot. Bom dia a todos. Inicialmente, saudar a todos os colegas presidentes de Caos Estaduais, ao presidente de AVE, Sérgio Magalhães. A minha preocupação é assim, eu acessei aqui os documentos, o convênio e o plano de trabalho e na plenária passada foi bastante discutida uma perspectiva de que os arquitetos brasileiros eles estejam inseridos nesse processo em função das questões dos temas cotidianos e eu não vi contemplado, ou pelo menos passei batido disso, de como serão as medidas de contrapartida dentro desse processo. Acho que seria importante, por exemplo, em todos esses eventos que serão realizados, os grandes temas que permeiam a preocupação que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, elas estarem inseridas na trajetória desse evento, porque, para não passar a sensação de que o CAL é apenas um coadjuvante nesse processo, como citou o Luiz Afonso. Então, eu acredito que isso seja fundamental para que a gente tenha isso com muita clareza, até por conta que os arquitetos brasileiros sempre vão questionar, olha, a participação do CAL de forma efetiva no patrocínio do evento. Então, essa é uma preocupação que, inclusive, o presidente de AB pode responder sobre isso, no sentido de a gente ver como se pode contemplar essas discussões nesses eventos que serão realizados até o período de 2020 e como o CAL pode ser um partícipe efetivo nesse processo. Obrigado. Obrigado, Tostes. Colega Janot, na sequência, colega Cássia Abdalla. Eu me sinto muito à vontade de falar aqui porque eu fui o relator dessa matéria na nossa plenária que aprovou o apoio do CAL. Eu acho que foi um momento para nós extremamente importante aquela plenária. Nós tivemos, na verdade, um apoio geral, um apoio de praticamente todos os membros, todos os conselheiros, a exceção de um, o que vem, mais uma vez, confirmar esse entendimento da importância e do significado do CAL para nós. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento extremamente importante. O Congresso da UIA é um evento de tal relevância para a arquitetura e de tal relevância para os profissionais, os arquitetos e urbanistas brasileiros que é chegada a hora de a gente ter um olhar maior. A gente não pode se fixar em políticas mesquinhas diante de um evento dessa natureza. O Brasil passa por um momento de extrema gravidade, de extrema reflexão ética e política no comportamento da nossa sociedade. E é nessa hora, e nós sabemos claramente disso, que o arquiteto tem um papel relevante no desenvolvimento dessas tarefas. É a hora de nós pensarmos maior, vermos qual é a nossa posição na sociedade, vermos como nós vamos nos inserir nesse processo de transformação cultural e social para a construção de um Brasil efetivamente como nós sonhamos e como nós queremos. E, nesse sentido, eu quero mais uma vez enfatizar que o Congresso da UIA não é um Congresso que termina exclusivamente com um evento. O Congresso da UIA é um evento contínuo, é um evento que se dará durante seis anos, é um evento que estará colocando os arquitetos brasileiros na mídia quase que diariamente através desses eventos que serão construídos, de tudo o que será feito como processo que não devemos mais chamar como processo preparatório, mas processo condutório ao Congresso que se realizará naquele final. São esses eventos que vão nos aproximar. E eu acho, gente, que é o momento de cada vez mais nossas sociedades, nossas entidades de classe, todos nós estarmos unidos para que a gente possa construir de fato esses pequenos eventos que vão terminar no grande Congresso, no fecho do Congresso da UIA, dignificando, valorizando e mostrando para a sociedade brasileira qual é o papel e qual é o significado que nós temos nesse desenvolvimento de um país ético, de um país que nós queremos. Os arquitetos estão muito fora desse processo. E é a hora da gente olhar grande ao invés de ficar preso a atitudes mesquinhas, atitudes burocráticas. E essa, insisto, como disse isso aqui, esse é também, eu digo como conselheiro agora do CAL, é um papel nosso também, fazer com que o CAL possa olhar com uma visão ampla, uma visão que possa contribuir também dentro desse processo, junto com todas as nossas outras entidades. Obrigado. Obrigado, colega Janot. Pela ordem, colega Cássia, na sequência, o colega Heitor. Bom dia a todos. Meu querido professor Janot, vou ter que descuidar um pouquinho do senhor desta vez. grande presidente Sérgio Magalhães. Eu, como uma ex-presidente do IAB, da época do Miguel, uns 20 anos atrás, tenho o maior orgulho de ter sido presidente do IAB. Não estou aqui discutindo o mérito da importância desse evento no Brasil. E lembro que quando o conselheiro Simão trouxe para nós, em uma plenária, que o Brasil havia ganho esse evento, foi muito satisfatório naquele momento. Só que, naquele momento, só nos foi apresentado um desses filmes que o senhor aí colocou. E hoje, eu vejo que poderia ter sido apresentado naquele momento, e talvez a gente não estaria desgastando aqui falando sobre isso, esses outros slides que foram apresentados, inclusive com custos, para, na época, para que a gente trouxesse o evento para o Brasil. O que o conselheiro Luca, Luiz Afonso, falou, também me traz um pouco de preocupação. Não só com relação a esse evento, e daí eu também não vou discutir a data que este, que esta publicidade, que este folder foi feito. Mesmo sendo feito antes da colaboração do CAL, mas eu vi pela apresentação tão bem feita do senhor, que o CAL, enquanto conselho, e aí, lembrando o Miguel Pereira, que você colocou tão bem, e que gostaria tanto desse evento aqui, o conselho, ele já estava inserido de uma forma ou de outra nesse processo. Então, de certa forma, eu, como conselheira federal, me sinto um pouco desprestigiada enquanto conselho federal. Por quê? Na primeira plenária do CAL-BR, onde estavam novos conselheiros, o professor Janot apresentou-nos uma conta que deveria ser paga logo e, com uma justificativa, se esse valor não fosse repassado até tal dia, nós perderíamos o Congresso. Só que, naquele momento, também, eu acho que o IAB Nacional, nós já havíamos ganhado o projeto. E daí me preocupa, como arquiteto e urbanista, a questão de planejamento. Eu imagino, só mais, eu já estou terminando, que uma minuta, e eu imagino também, quando o Rio de Janeiro, o IAB Nacional, foi propor a participação no Brasil do Congresso da UIA, ele já poderia ter uma minuta de um convênio com o CAL-BR, porque, certamente, ele, o IAB Nacional, sabia que ia precisar desse apoio. Até porque, é o que o professor falou, é hora de nos unirmos. Então, o que me estranha, sinceramente, é esse desencontro de atitudes e de informações e, sinceramente, essa falta de planejamento. Porque, no momento que foi apresentado pelo Simão, e aí eu peço desculpa, talvez pela minha ignorância, eu não sabia que tinha que ser pago um valor para o IA, para trazer esse congresso ao Brasil. Então, eu acho que, se naquela reunião que era na gestão passada, tudo isso fosse colocado, não estaríamos, hoje, ainda discutindo isso. Então, fica aí o meu registro. E, daí, este é o segundo material publicitário do IAB, feito, e que não aparece a participação do CAL. O primeiro foi o que tendia mais 50, onde eu comprei a revista e também fiquei muito chateada de não ver o conselho, o nosso conselho, dentro daquela publicidade, daquela publicação de revista. É o que eu tinha a falar. Obrigado, Cássia. Temos ainda inscritos os colegas Heitor, Roberto Pi, Renato e Maria Elisa Batista, e colega Wellington. Colega Heitor, na sequência, o colega Roberto Pi. Bom dia, presidente Haroldo, presidente Magalhães do IAB, presidente dos Caos Estaduais e colegas conselheiros federais. Esse tema, esse tema, ele levanta dois aspectos, a meu ver, particularmente. Uma é a preocupação e outra é o entusiasmo. Então, vamos começar com a preocupação, porque eu concluo com entusiasmo, e concluo do ponto de vista positivo. Eu sou muito cético. Pode falar um pouquinho mais alto, que está um pouco abafado. o apoio do pessoal do som, que está um pouquinho abafado, alguns microfones estão um pouco abafados, não se ouve bem. Alô, alô, está bom? Vamos agora? alto, está ok. Bom, então, eu sou muito cético com relação a esses grandes eventos. Eu acho que os eventos, ele tem um lado positivo, mas também tem muita coisa que pode descambar para aspectos negativos. já vista a Copa do Mundo. A Copa do Mundo se criou uma grande expectativa de um evento que traria grandes benefícios ao país, e, na minha avaliação, foi um fiasco, foi um grande fiasco, com grandes prejuízos, o país parou por um ano, e tudo aquilo que se dizia que ia ser feito em função da Copa não foi feito. Então, esse é um aspecto. O grande evento em si, o grande circo, os holofotes, eles vão estar sempre voltados para as grandes estrelas, etc., 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 tenho muito certificismo com relação a isso. Agora, o que me entusiasma é exatamente o processo de chegar até lá. Assim como o grande, talvez o grande benefício do que os países inteligentemente que promoveram a Copa foi dentro dos preparativos, a versão da infraestrutura, e isso gerou benefícios para as cidades onde foram realizadas, principalmente na Europa, na Espanha, na Inglaterra, etc., isso não ocorreu no Brasil, por uma série de motivos. Aí eu vejo o seguinte, e, se a gente fazer essa analogia, eu creio que esses preparativos, daqui até o Congresso em si, é uma grande oportunidade realmente de a gente fazer com que, se tenhamos eventos, tenhamos eventos preparatórios, preparativos, ou paralelos, ou de condução ao evento, que aí sim, acho que existe um grande ganho, um grande ganho por parte dos arquitetos brasileiros em todos os aspectos. Então, só de registrar esse fato, acho que a gente tem que ter esse evento, não só, o evento em si, ser o grande acontecimento, mas ele ser um motivo de a gente trabalhar esses seis anos para que realmente a arquitetura brasileira, os arquitetos brasileiros, eles sejam contemplados, e que a gente tenha um grande ganho na preparação desse Congresso. Era isso, obrigado. Obrigado, colega Heitor. Colega Roberto Pi, na sequência, o colega Renato Nunes. Bom dia. Estava comentando aqui com a conselheira Gislaine que, de certa forma, fica complicado, porque eu pedi para me inscrever e falarei sobre a primeira manifestação no plenário, que foi a do conselheiro Geraldine. E aí começam a aparecer novas manifestações e manifestações, e eu entendo que uma boa parte dela é uma questão, digamos, do plenário do CAL-BR, dos conselheiros federais. E nós estamos aqui, eu estou aqui como presidente do CAL-BR, do Rio Grande do Sul, e eu desejo falar para a própria organização do Congresso da UIA, porque esta demanda apresentada pelo nosso conselheiro Geraldine, que é uma demanda vinda da própria Comissão de Ensino da UIA, eu acho que teria que ser muito bem explorada, porque a questão da formação profissional, ela sempre aparece como um complemento de eventos, e no mais das vezes como tentativas de reunir estudantes e tal, para terem algum tipo de atividade e participação. No entanto, eu considero que é uma questão crucial, uma discussão sobre a formação do arquiteto urbanista, especialmente se nós levarmos em conta a abrangência que nós temos no Brasil e que não é semelhante em outros lugares do mundo, acho que seria uma oportunidade ímpar. Eu devo dizer que eu participei do Congresso da UIA em 1961, em Londres, e na época era muito jovem, e confesso que nunca vi uma coisa tão elitizada como aquilo que eu vi naquele momento. E eu acho que aqui nós teríamos a oportunidade de botar realmente os pés no chão e discutirmos com seriedade essa questão da formação profissional, que tipo de profissional precisamos. Não que não se deva discutir os problemas da arquitetura e do urbanismo, mas acho que seria um grande diferencial para o Congresso no Rio de Janeiro. Isso é uma manifestação que eu gostaria de dar. Obrigado. Obrigado, colega Pi. Temos apenas mais três inscritos, eu vou devolver a palavra aqui para o colega quatro, que já são meio-dia e sete, então eu vou pedir o apoio do plenário, após a fala dos colegas Renato Nunes, Maria Elisa, Wellington e Gislaine, devolvemos aqui a palavra ao presidente do IAB Rio de Janeiro, Brasil, desculpe, IAB Nacional. Colega Renato Nunes, na sequência, colega Maria Elisa. Bem, colegas, primeiro saudar todo esse esforço e eu queria fazer alguns pequenos registros nesse sentido, lembrar que o IAB foi fundado em 1921, há quase 100 anos, são 94 anos, desses 94 anos, nós temos o CAL há quatro, cinco anos. Ou seja, todo esse período que antecedeu a estrutura do CAL que nós temos, pela qual nós sempre lutamos, foi um período em que os arquitetos brasileiros trabalharam espontaneamente, de graça, dedicação absoluta, e conseguiram se colocar junto à sociedade brasileira de uma forma que foi sempre muito respeitada. E é sobre isso que eu queria lembrar. eu tenho um depoimento pessoal que eu nunca deixo de me referir. Eu fui presidente do IAB São Paulo em 84, 85. Foi o ano da reabertura. O IAB São Paulo estava falido. Aqueles 20 anos martirizaram o IAB. E, quando eu assumi, havia uma questão judicial movida contra os proprietários de parte do prédio do IAB. E o IAB não pagava a fazer tempo. E lá fui eu como representante do IAB perante o juiz representando o IAB numa ação pública, Ministério Público contra o IAB. manifestando aquela dificuldade, o IAB não tinha dinheiro, e o juiz, estava eu representando o IAB e tinha o representante dos credores, o juiz disse exatamente o seguinte, eu não posso condenar o Instituto de Arquitetos do Brasil. É uma entidade da maior expressão social brasileira e não pode sair daqui com essa punição. E foi, então, feito um acordo, ele aguardou que o IAB superasse as dificuldades e não houve isso. Isso me chamou atenção porque era um juiz, nem sei o nome dele, não me lembro, mas a presença do Instituto de Arquitetos, dos arquitetos no meio social, sempre foi significativa. É nisso que nós temos que nos atentar agora. Esse congresso vem num momento em que o mundo inteiro está se alterando. Há uma mudança no Brasil inequívoca, é absoluta essa alteração dos rumos brasileiros. Então, eu acho que nós temos que nos concentrar com muita atenção nesse período dos próximos seis anos, porque a presença dos arquitetos na organização das cidades, que é muito difícil a gente se colocar, esse evento vai nos ajudar e muito. E nós temos que pôr de lado os destemperos e nos concentrar absolutamente nesse tema. Nós não tínhamos dinheiro, agora temos alguns recursos e temos capacidade de organização e só depende de nós agora. Eu acho que a liderança desse processo exercida pelo pessoal do Rio de Janeiro é digna de registro histórico pela importância que isso dá. E nós temos que acompanhar e ajudar no que for preciso. Conte conosco. Obrigado, Renato. Colega Maria Elisa, depois colega Wellington e Gisleine. Maria Elisa, por favor. Bom, colegas, presidentes, nós temos um congresso a construir e acho que ninguém duvida dessa importância e da pertinência do congresso, isso está claro. e nos próximos seis anos nós vamos ter vários eventos, vários encontros e aí as aproximações temáticas vão ser construídas ao longo desse tempo. Eu queria, então, fazer uma proposta, uma proposta que provavelmente outros conselheiros e certamente a própria organização do congresso já devem ter pensado, que haja a representação das entidades e do CAL no comitê consultivo do congresso. e, principalmente, que haja uma representação do CAL no comitê científico, o que vai, provavelmente, garantir essa inserção dos temas que nos preocupam, tanto no congresso, no contexto do congresso, quanto nos eventos que o precederão. Muito obrigado, Maria Elisa. Colega Wellington e, na sequência, encerramos com a colega Gisleine. Bom dia a todos. Só para deixar bem claro que, na reunião plenária, não foi unânime a aceitação dos conselhos no pagamento da taxa, mas não é porque todos se consideram que o evento não era necessário. e também eu achei muito a situação do conselho Janot de dizer que existem políticas mesquinhas e atitudes mesquinhas. Eu acho que tem que ser respeitada muito a posição dos conselheiros que foram contra o pagamento da taxa, devido a não ter as informações técnicas suficientes para, naquele momento, ser favorável. Eu creio que nenhum conselheiro considera a importância do evento. Até porque nós, conselheiros, somos solidariamente responsáveis e temos que agir de acordo com o que a lei nos permite. Nós só podemos agir dentro da lei. Então, nós estamos, pelo menos eu, em que a instituição precisar de apoio dentro das normas, dentro da conformidade da lei, nós apoiaremos o evento sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Wellington, colega Gislaine, por favor. Oi. Presidente Haroldo, colegas, presidentes, não vou aqui saudar a importância do evento. Isso é óbvio. Também não vou saudar a importância do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Também é óbvio. Também não vou saudar a iniciativa desse Conselho de participar desse grupo. Felizmente, o CAO está envolvido nisso e desde o início. E, com certeza, tem que se envolver nisso e da forma mais transparente possível. Infelizmente, hoje está se repetindo aquilo que aconteceu na reunião passada. Nós estamos aqui por um período enorme discutindo de novo a importância do evento, a importância do Instituto dos Arquitetos e não chegamos naquele que é o ponto que, na verdade, está permeando essa discussão. Nós, na reunião passada, com grandiosidade, mas não com unanimidade, aprovamos a dotação dos recursos necessários. Felizmente, fizemos isso, ainda que em uma plenária extremamente desgastante, como eu me manifestei na época, constrangedora. Hoje, nós estamos aqui passando novamente pelo mesmo constrangimento. E eu lamento. Por quê? Porque não se trata de discutir o Conselho, desculpe o Congresso, não se trata de discutir o Instituto dos Arquitetos do Brasil, mas um ato do Conselho. E, com este ato, nós, conselheiros, somos, sim, corresponsáveis. O que aconteceu naquela plenária da semana ou do mês anterior foi que este plenário, com confiança e com grandiosidade, assinou um cheque em branco. Nós assinamos um cheque em branco na confiança de que a instituição faria um documento que respaldaria esse ato. Até esse momento, eu não vi esse documento. E eu tenho a sensação e o sentimento de que é esse documento que precisa vir a discussão. Como o documento foi elaborado e se ele, efetivamente, está à altura da nossa expectativa para participar do grande evento que é esse que nós estamos comprando em conjunto com as entidades. É só isso, na minha humilde opinião, que interessa aqui hoje nesse plenário. É dar fundos a um cheque em branco que nós assinamos com a maior generosidade por entender, efetivamente, a grandiosidade do evento e a grandiosidade da iniciativa iniciativa e do feito do nosso Instituto dos Arquitetos do Brasil. Eu acho que é só isso que a gente precisa. Obrigado, Gislaine. Antes de passar a palavra aqui para o colega Sérgio Magalhães e para esclarecer, eu tinha dito antes, viu, Gislaine, que tanto o convênio quanto o plano de trabalho estão na pasta de... Não é isso que você está falando? Ah, bom, mas está na pasta de trabalho tanto o plano de trabalho quanto o convênio para o esclarecimento dos colegas. Está bem? De qualquer maneira, já está na pasta. Se houve algum esquecimento aí, está sanado a partir da informação que houve. Está bem? Bom, devolvo a palavra aqui ao colega Sérgio Magalhães para aproveitar aqui o tempo final dessa sessão. Por favor, Sérgio. Eu agradeço. à colega Gislaine, ao colega Wellington, Maria Elisa, não, Maria Elisa não está mais ali, ao colega Renato, ao Pi, ao Heitor, colega Cássia, Janot, Tostes, Diniz, Manuel, Beleza, Luiz Afonso, Jerônimo, e Geraldine. E recolho essas contribuições com o entendimento de que estamos representando os demais conselheiros e presidentes que também não se expressaram e os arquitetos brasileiros nesse desejo nobre de construirmos uma agenda em comum. e esta agenda ser um instrumento para o desenvolvimento do Brasil, da arquitetura, do urbanismo, das cidades e da sociedade brasileira. Então, nós temos muito caminho a trilhar juntos. Algumas sugestões já foram colocadas hoje aqui mesmo, como a da constituição de comitês com ampla participação, como a de uma ênfase específica sobre a formação profissional, sobre o cuidado que devemos ter sempre para não criar atritos desnecessários nas comunicações nossas, em que fique sempre muito claro que estamos juntos, estamos combinados a fazer uma tarefa irmanada, isso certamente teríamos pela frente tantas outras possibilidades de eventuais desencontros, mas eu tenho a certeza que eles serão sempre secundários, porque vai estar nos juntando objetivos muito maiores. e para cada desencontro teremos a possibilidade das mudanças que façam com que eles se tornem positivos. Então, temos sugestões, temos críticas, que eu reconheço na falta de informação clara a base delas. Não recolhi nenhuma observação pejorativa que reflita, de fato, um conteúdo em discórdia. então, sob esse ponto de vista, eu quero assumir com vocês o compromisso, que é o compromisso do IAB, mas eu tenho certeza que também é o compromisso das demais instituições nacionais da arquitetura e urbanismo de sermos sempre muito francos, muito abertos, e juntarmos os esforços. Imaginem se é capaz um grupo, por maior que seja, de uma instituição produzir um evento ao longo de cinco, seis anos com o desejo e a responsabilidade que todos consideramos. Não é possível. Nós queremos que o Congresso alcance cada estado do Brasil. E quantos estados no Brasil podem oferecer uma estrutura para eventos importantes em que uma instituição ou duas possam se responsabilizar? É necessário que todo mundo esteja junto. Nós somos todos interessados nisso. Nós queremos que em todas as regiões do Brasil haja encontros que modifiquem a nossa prática profissional, que modifiquem para melhor a nossa sociedade e a cultura arquitetônica. Nós precisamos que todos estejamos, e não só os arquitetos. Nós vamos ter que buscar os esforços de outros agentes da sociedade e com os quais nós mantemos uma interlocução positiva. Nós vamos ter que fazer isso. É a nossa oportunidade. Porque há objetivos que vão nos ajudar nisso. Imaginem, nós tivemos a reunião do CEAU anteontem. Já buscamos uma pauta em comum sobre um elemento central para a nossa profissão, que é a regulação profissional através da 8666. Esse não é um elemento árido, tampouco é um elemento meramente legislativo. Esse é um elemento político, que os nossos eventos voltados para a diversidade, para a multiplicidade espacial e para o interesse na valorização da cultura arquitetônica precisam também corresponder. Então, colegas, eu quero, mais uma vez, reiterar os agradecimentos nossos, que, por circunstância, tivemos, até este momento, uma responsabilidade, mas que tenho certeza que, a partir do começo dessa segunda etapa, essa responsabilidade será muito mais compartilhada. E a evidência está aqui nesta reunião, nas decisões já tomadas, na condução que o nosso colega presidente, Haroldo Pinheiro, tem tomado, e tenho certeza em cada estado com seus conselheiros e presidentes. Então, muito obrigado, eu não vou poder ficar mais, já tenho que embarcar daqui a pouquinho, mas quero agradecer profundamente a contribuição de todos vocês. Contribuição que vai, com certeza, se desdobrar nos próximos tempos de um modo muito maior. Muito obrigado. muito obrigado, Sérgio, colegas que contribuíram, que trouxeram as dúvidas, sugestões e recomendações, que eu acho que já enfatizam esse primeiro passo dessa segunda etapa. Até aqui, o Instituto conduziu brilhantemente essa tarefa com o suporte à presença, à confiança das demais entidades e organizações e tenho certeza que nessa segunda fase, que agora iniciamos, em 2015, com regularidade, vamos conversar sobre o assunto, no nosso caso aqui, tanto nas reuniões do CEAL, quanto particularmente nas reuniões plenárias ampliadas, quando temos a presença dos colegas presidentes estaduais e que ficarão atentos para os desdobramentos nas 27 unidades da federação, dando suporte que agora nós temos em todos os estados, que temos, de fato, representações nossas em todas as unidades da federação brasileira e tenho certeza que vai haver uma ação conjunta, estruturada, organizada, para chegarmos em 2020 realmente com a força que nós imaginamos. Quer dizer, nós sempre entendemos esse congresso como uma mola que pudesse nos auxiliar, ser um instrumento a mais, a nos auxiliar nessa tarefa de reorganização, de um novo período de gerenciamento da nossa profissão e das discussões sobre os temas que de fato nos interessam, do ensino à prática profissional. Tenho certeza certeza que desse conselho virá sempre todo o empenho em contribuir intelectualmente, formalmente, enfim, todas as responsabilidades que nos unem. Somos todos, como eu disse no outro dia, somos os mesmos, ora estamos em um lugar, ora em outro, e a responsabilidade nos acompanha nessa movimentação naturalmente. Então, eu agradeço muito ao colega Sérgio Magalhães por ter aceitado ficar até sexta-feira, a nossa reunião foi terça e quarta-feira do SEAL, e acho que foi fundamental a sua presença aqui, como será em outras reuniões daqui para frente, especialmente nas reuniões plenárias ampliadas. Vamos sempre procurar concentrar nas plenárias ampliadas o acompanhamento, assim, para e passo da construção do nosso congresso em 2020. naturalmente, também nas plenárias ordinárias, mas especialmente nas plenárias ampliadas, onde temos a presença também de representações estaduais, dos presidentes estaduais, que estão mais no cotidiano com os conselheiros estaduais, os arquitetos de cada estado do Brasil. Eu proponho que nós interrompamos a sessão nesse momento e retomamos às 14h30. Está bem? Pode ser assim? Combinado? Então, muito obrigado a todos, obrigado, Sérgio, e até já. Obrigado. 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 Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri